Fala galera, boa noite, boa noite, é um prazer tê-los todos aqui. Boa noite pessoal que tá aí no chat, vem chegando, vem gostando que hoje a live vai ser boa, hein? Hoje promete aí bastante polêmica, é um assunto que naturalmente já é polêmico, né? Que é sobre um vírus que atormenta muita gente, que é o vírus talvez o mais conhecido e propagado aí no Brasil, que é o circo vírus, ou praga, né? Mas dizem que tem solução pra essa praga. Vamos ver se a gente consegue encontrar o caminho das pedras, né? Quem sabe aí não tem uma nova vertente aí que pode pegar e trazer uma inovação. Eu, particularmente, eu sou da seguinte linha de raciocínio, que Deus já deixou todas as curas pra todas as bactérias, doenças que existem na Terra, né? Só que tá tudo na natureza e demanda muito conhecimento, muita pesquisa de cientistas e etc. Então, a gente hoje tem aqui o Marcelo Curado como ator principal aqui da nossa live pra trazer aí alguns esclarecimentos e o ponto de vista dele, né? Sobre esse assunto. E também vamos ter o doutor Paulo Mendonça, que é um médico muito conhecido lá no Nordeste, amigo nosso, já vem aí trabalhando com a gente aí, trazendo, enriquecendo a gente aí com muitas informações bacanas. E o Diogo Sabadinho, que é um veterinário também aqui no interior de São Paulo. Então, a gente fica muito feliz aqui de estar trazendo novos rostos aqui pra que a gente, vocês possam conhecer essas vertentes, né? E tirarem as suas próprias conclusões. Então, não vamos ficar ancorados nas nossas ideias eternas aí que a gente insiste muitas vezes em manter, mas vamos ouvir, né? E ver o que faz sentido, filtrar, isso vale a pena pra mim, isso não vale, mas vamos abrir a mente e vamos ouvir o que o Marcelo Curado tem pra nos falar, pra nos trazer de novo. E eu acho que essa live vai ser muito bacana. Vem chegando aí, olha só quem tá aqui, pessoal, o Emanuel Calaça, olha só, Paulo Arnec, o Criador Matinhos tá aqui também, ó. Ah, que bacana, bacana demais. Hoje vai ser muito bom. E é um tema que realmente vai trazer aí bastante polêmica aí. Vou abrir pra vocês aqui as perguntas a partir das oito e meia da noite. A gente vai até as oito e meia, pelo menos oito e meia, oito e quarenta, a gente vai seguir aqui com os nossos amigos, trazendo, ambientando eles aqui na live e trazendo aí um pouco de intimidade entre eles e vocês aí no chat. Pra partir daí a gente seguir com as perguntas que vocês fizerem, vão formulando, não vão deixando lá pra frente as perguntas pra fazer, porque as perguntas são feitas lentamente e na ordem e elas só saem da ordem se tiver muito a ver com o assunto que estiver sendo discutido na hora. Então, a gente tem esse... O Brasil tá trazendo aqui pessoas que realmente têm feito diferença aí no mercado da criação de aves exóticas, né? E que são relevantes. E o Abrindo o Bico tem esse perfil de dar voz a todos, né? nasceu já de um... Já vem ali de um curso que fizemos de... De procriação de aves, incubadoras, e a partir dali a gente percebeu que tinha aí um gap enorme de informações, é uma lacuna aberta aí de necessidade de informações mais precisas. E por isso a gente criou o grupo e desde então já vieram muitos atores importantes aqui fazerem live com a gente, criadores, a gente tem veterinários, a gente tem aqui biomédicos, então muita gente importante já passou por nossas lives, eu convido todos vocês a acessarem as nossas lives no nosso canal, pra que vocês possam estar adquirindo mais conhecimento. E eu vou passar a bola aqui pra vocês agora, aqui pro Celso Marcial, que é o nosso zootecnista aí, um cara de conhecimento aí muito grande na área e ele vai tocar essa live aqui com os nossos convidados e trazer aí o máximo de conhecimento aí pra vocês. Celso, é um prazer recebê-lo, fica à vontade e na sequência aí já põe o Sala na tela também. Beleza, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer a todos aí por estarem mais uma noite aí com a gente, participando de uma live, um evento. O objetivo nosso é sempre trazer mais informação, sempre trazer formas diferentes de pensar, formas diferentes de interpretar às vezes coisas que todos acham que é a mesmice, né? E o objetivo dessa live vai ser esse, né? Então a gente tem que abrir a mente, né? Como tá no texto aí, abra sua mente para aprender a crescer. Eu acho que esse que é o mais importante de tudo, né? Então vamos tentar hoje conduzir uma live da melhor forma possível, como todas as lives que a gente faz, como todas as lives que a gente participa, a gente tenta fomentar os melhores pontos pra que tenha uma discussão saudável, sadia, que possamos realmente ganhar mais com mais essa live de hoje, né? E convidar o Sala aí também a participar da live, né, Sala? Aí mais uma vez com a gente aí também. Isso aí, acho que vocês já falaram tudo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcio, pra quem não conhece, conhecido como Sala aí. Vamos pra mais uma live aí, chamar o pessoal, já tá todo mundo esperando aí. Acho que o pouco que tinha que chegar já chegou. Tô tentando fazer a transmissão aí junto ao Instagram aí, então toca a live aí, vamos, qualquer coisa... Vamos lá. Bora? Vamos lá, vamos lá. Tô boa live pra todo mundo aí. É, vamos lá. Eu quero só aproveitar e colocar que como todo evento que de uma certa forma vai ser transmitido publicamente, a gente tem que preparar um pouco o roteiro, preparar um pouco a conversa pra gente poder organizar a entrada, né? E uma das coisas que a gente organizou foi o seguinte, não, eu vou chamando um por um e cada um vai se apresentando. Aí veio o André, como sempre foge do roteiro, apresenta todo mundo, aí agora tá fácil, é só boa noite e vambora. Não apresentei não. Agora que você vai fazer o mestre de cerimônia... Tá bom, tá bom, tá bom. Vambora, vambora, vamos lá. Um por um na tela aí. Eu queria primeiro agradecer aos nossos convidados que vão estar participando aí do evento e entrando aos poucos aí e comunicando, né? Falando e apresentando a sua história com as aves, né? Então eu queria primeiro convidar o doutor Paulo Mendonça, também criador, né? e desce pra nós aí uma palinha aí, doutor Paulo. Seja bem-vindo aí mais uma vez aí, é um prazer imenso estar com o senhor aí interagindo e trocando informação. Eu queria que o senhor se apresentasse pra quem não, porventura, venha não conhecê-lo, que o senhor é uma pessoa bem conhecida no meio. Mas fala pra nós aí qual é a formação do senhor, o criatório, a localidade do senhor tá? Conta um pouco da história do senhor pra gente aí. Oi, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Aqui estar aqui no Abinubico, pra mim é um lugar comum, né? Sempre tô aqui vendo as lives de vocês, no Corujão de vez em quando, quando dá, né? Então aqui eu me sinto em casa. Eu sou Paulo, moro aqui em Garanhuns, Pernambuco. Eu sou um médico, me apaixonado por aves e descobri os piscitacídeos de uma maneira mais profunda de três anos pra cá, né? E a partir daí, tenho criado, estudado, estou fazendo meu criatóriozinho, graças a Deus. Depois de um ano, consegui hoje ser um criador comercial, já. Isso pra mim é motivo de orgulho, devido às exigências que a gente tem hoje. E a gente tá aí criando e aprendendo, estudando, buscando com conhecimentos mais diversos, né? Sempre tive a mente aberta pra todos, já fiz diversos cursos, né? Diversos cursos e mais um que a gente faz e a gente vai sedimentando e vendo aquilo que a gente acredita pra colocar dentro da nossa criação e obter sucesso. Que bom! Eu fico também muito satisfeito, doutor Paulo. O senhor já também é uma pessoa muito bem inquista aqui com o Narsco, com o Mousco aqui no grupo, né? Uma pessoa que tá sempre agregando informação e trazendo uma visão técnica diferente também, não só como criador, também como uma pessoa que conhece também a parte de biologia, trazendo uma informação a mais, agregando e acrescentando mais para que possamos aí desenvolver os nossos raciocínios e fazer a pessoa mudar um pouco a forma de pensar e pensar diferente. Eu acho que o maior objetivo nosso seria esse. Mas eu agradeço a presença do senhor e vamos continuar aí chamando os nossos outros convidados, né? O próximo convidado aí que nós vamos subir ao palco aí e convidar aí para que participe conosco aí é o doutor Diogo Sabadinho, médico veterinário, também aí uma pessoa conhecida aí também no meio, já tem aí acesso e participação em vários criatórios aí. E eu gostaria, doutor Diogo, que o senhor, por favor, passássemos para nós aí, né? Um pouco da sua história aí, um pouco da sua biografia. Para quem não porventura o conhece, o Brasil é muito grande e apenas para poder registrar, nós já estamos com 113 pessoas no YouTube e algumas outras já aumentando lá no Instagram. O Instagram também já está aqui aumentando. E cada vez mais isso daí vai ser muito bom para que nós possamos aí tirar nossas dúvidas. Por favor, doutor Diogo, se apresente aí. Boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui, tá? Sou do interior de São Paulo, sou de Rio Claro, moro num distrito, bem pequeno. Sou veterinário, sou criador de aves também. Desde pequeno, tenho convivido com criação de aves. Meu pai sempre criou, nada profissionalmente, mas sempre tive contato. E, há algum tempo atrás, conheci os pistacídios mais a fundo, a criação, enfim. Estou nesse ramo aí. Hoje eu criei Angnec, Red Rampits. Auxilio o Marcelo Curado também dentro do Brasilia Angnec. Preço serviços a alguns criatórios, auxiliando em manejo, enfim. Estamos nessa linda área aí, que é a criação de aves, né? Sempre buscando conhecimento, abrindo a mente, né? Enfrentando os problemas que a gente tem, que são muitos hoje em dia. E é o que eu sempre falo, né? A gente tem que ter a mente aberta, buscar conhecimento, né? Colocar na prática. E para vencer todas as dificuldades da vida. Que a criação não é só um mar de rosas, né? Então, a gente trabalha para isso aí. É isso aí. Bom, agora, como não poderia deixar de... Bom, obrigado, Dr. Diogo, a participação aí. É sempre bom termos pessoas também vindo aí, levantando a bandeira e trazendo também cada vez mais informação para o meio, porque o meio precisa disso mesmo. Eu acho que o nosso meio é um meio carente de informação. E quanto mais informação a gente trouxer, melhor para que todos possamos crescer. E agora, como não poderia deixar de chamar a pessoa importante da nossa live, o ponto alto da nossa live, a pessoa que vem aí com uma bagagem muito grande, com muitos anos de experiência em criação, com muitos anos de experiência, inclusive, de criação a nível internacional, já morou nos Estados Unidos, teve contato com aves lá nos Estados Unidos também, formada em agronomia pela UNB, e hoje está aí com a gente fazendo parte da live, né? Eu tenho um ditado meu particular, que às vezes as pessoas falam assim, Celso, o que você está falando é loucura. Eu falo assim, eu adoro falar loucura como Albert Einstein, como Tesla, como as pessoas que foram chamadas de louco um dia, e que, na verdade, elas tinham a razão. E nós, os que não, os que o chamavam eram os desinformados da história. Eu gostaria de convidar o senhor Marcelo Curado aí, uma pessoa aí, uma figura importante aí também na avicultura, para que possa se apresentar e falar para nós um pouco aí da sua biografia, Marcelo. Seja bem-vindo aí ao Abri no Bico, é um prazer muito grande estar aí convidando, participando contigo nessa live dessa noite. Boa noite, Celso. E aí, Diogo? E aí, doutor Paulo? Firme? E aí, pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Marcelo. Todos já devem ter ouvido falar de mim. Eu fiz agronomia. Sou cirurgião com maxilio facial. Sou advogado. E, por hobby, estudei matemática e filosofia. Tenho residência em alguns locais, três ou quatro. E crio ringue-neck, gosto de ringue-neck, estudo ringue-neck e entendo de ringue-neck. Quando eu digo que eu entendo de ringue-neck, eu entendo tudo de ringue-neck. Desde a unha até o olhar do ringue-neck. Eu não digo isso pra dizer que as outras pessoas não entendem de ringue-neck. Eu digo pra dizer que eu gosto de ringue-neck. Acho uma ave desafiadora. E esse problema que a gente tá tendo é porque o time imunológico do ringue-neck é diferente. É diferente dos outros citacides. Eu sempre digo pro pessoal que ringue-neck não morre nem com tiro de cartucheira. Mas o time imunológico dele tá 40 anos atrasado com relação às calopsitas, que são as mais fracas. Então, hoje a gente vai discutir se com o vírus. Eu vou colocar meu posicionamento. Não sou dono da verdade. Tenho dezenas de alunos, médicos veterinários, médicos juízes, padre, pastor, dono de mercado. Inúmeros grandes criadores que a gente faz consultoria privada, né? E eu tô aberto. Pode dizer o que quiser. Não me ofendo com nenhum tipo de prédica, entendeu? Eu acho ruim quando a pessoa começa a falar da pessoa. Mas, se é de circovírus, tá tudo certo. E o assunto é polêmico mesmo. Muito polêmico. E sei que vão ter algumas perguntas que necessitam de respostas objetivas. Perguntem tudo que tiver pra perguntar. E argumentem. Porque tem várias pessoas que estão comentando aqui, que contribuíram pro Brasília Zinginec. O Décio é um deles. Hoje o protocolo tem o Décio. Ele contribuiu com a medicação e a gente é muito feliz e agradecido ao Décio. E tem vários outros aí. Citei só um exemplo porque ele tava aqui na hora do comentário. Então, a gente tá aí. É isso aí. Com certeza. Não, eu tenho certeza disso. O objetivo nosso, Marcelo, realmente é a gente poder... Nós podermos fazer as pessoas terem uma visão diferente de algum assunto. Seja ele dos vários que nós já trouxemos até hoje. E circovírus realmente é um assunto que sempre traz uma certa polarização e é normal e é bom e é saudável. Eu acho que a polarização, de uma certa forma, no bom sentido, é importante porque ela cria pontos de discussão. E eu acho que os pontos de discussão pra gente poder... Pra que nós possamos crescer, ele é muito importante. Então, eu gostaria de começar logo com uma pergunta, assim, daquela bem tranquila, né? Eu queria começar com você, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar com o doutor Marcelo. Eu vou começar com o doutor e depois com o Diogo. Porque aí, com o doutor Paulo e com o doutor Diogo, vai deixar você na cereja do bolo no final. Que aí você dá aquela cereja, joga o chantilly e desce o pau. Doutor Paulo, fala pra nós aí. Qual é a visão do senhor do circovírus? Pro senhor, o que é o circovírus dentro de uma criação? E qual é o transtorno que nós podemos ter com uma, vamos dizer assim, uma entrada não preparada, ou melhor, uma entrada surpresa de um circovírus dentro da criação? Qual é o ponto de vista do senhor dentro dessa questão? Meu ponto de vista em relação a isso aí é... Eu sou bem radical nisso. O circovírus hoje, eu acho que no Brasil e no mundo dos piscitacídeos, a meu ver, é uma presença certa em todo criador hoje, que cria mais de 40 passarinhos, com certeza ele tem o circovírus dentro do criatório dele. Eu tenho... posso dizer isso... Já tive essa experiência ruim, quando comecei há um ano atrás, há dois anos atrás, perdi muitas árvores, com isso eu fiz... Não posso pensar. Me desesperei, pensei... Parei de criar, depois voltei, comecei tudo do zero. E conversando com muitos criadores, criadores grandes, e aqui da região, dizem assim, hoje criar ringue neve sem circovírus não existe. Não existe. A questão é... O que a gente faz é procurar se blindar o máximo possível, a gente tomar todas as medidas, as precauções, para que a gente não... Não é porque ele está disseminado que eu vou querer botar uma ave que eu sei que está doente dentro do meu criatório. Claro, a gente faz todos aqueles critérios, a gente faz quarentena, teste às vezes quando entra, teste com 30 dias quando entra, e nem assim está garantido. Aquela ave que muitas vezes a gente testou negativa na entrada, com 30 dias também, no futuro ela pode positivar, receber uma ave com imunidade alta, e quando ela tem, por algum estresse, algum tipo de bactéria, fungo, no seu criatório novo, ela baixou a imunidade, e o circovírus pode aparecer. Então, hoje, criar sem circovírus, eu acho muito difícil. Criar ring-neck isento de circovírus, eu não acredito. Hoje no Brasil, quem estiver pensando nisso, eu acho que procure outra coisa para fazer. A questão é, como a gente vai conviver com ele? Com quais as vertentes que a gente vê? Porque hoje no Brasil eu vejo três vertentes sobre a questão do circovírus. se a gente for pela vigilância sanitária, quem tem circovírus no plantel tem que testar e exterminar as aves. Difícil, né? Mas é o que preconiza. Outra corrente que a gente vê diz que a ave, quando está madura, a sua vida adulta, ela cria imunidade contra o circovírus. pode acontecer, não quer dizer que não aconteça, mas eu não acredito tanto nisso. Se a ave não foi estimulada para isso, ela não for preparada para isso, para gerar uma imunidade, eu não acredito que ela consiga. Mas pode acontecer. porque o circovírus, ele se comporta como o vírus da AIDS. Ele é um vírus que ele atinge as células, os lifócitos B, e se camufla. Existem picos de circovírus e é uma doença crônica. Infelizmente, a literatura nacional ela é muito limitada. Tem alguns trabalhos já que falam sobre isso e todos eles, a grande maioria é um só. É uma doença que não tem cura, mas é muito pobre a literatura aqui ainda disso. As universidades, que é onde fomenta todo o conhecimento, ainda não despertaram tanto o interesse para estudar isso aí. Eu vi algum, eu vi um trabalho aqui de Pernambuco e um aí do sul, que descreve praticamente a doença, mas nada novo. A não ser uma que tem um relato de caso, de um tratamento com uma droga chamada timodulina, timomodulina, que teve um sucesso numa cacatua, não sei aonde, mas uma coisa muito primitiva ainda. Então, hoje, na verdade, o meu ver hoje é criar ringneck tentando se blindar do circovírus, mas saber da presença dele. E a gente escuta aí muita coisa. Por exemplo, eu testei minha ave, deu negativa, ela agora está positiva. Para mim, uma ave que ela deu positiva, ela nunca vai deixar de ter. Não existe, vejo a história de, não, faz três anos que nada, deu um, é porque tem. É porque tem isso aí é fato, para mim, tem algumas coisas que pregou, aí não, você tem que fazer o primeiro teste positivo, o segundo dá negativo, o terceiro dá negativo, minha ave está livre. Não está. Suave tem esse covid. Isso é fato. Então, é difícil, é, é desafiador, é, e a gente não sabe o futuro. Então, a gente que gosta da espécie, gosta da ave, a gente está procurando se preparar para isso, né, para criar em veneque, em alta performance, na, em época de pandemia de circovírus. Essa é a verdade. Está certo, está certo. Não, doutor Paulo, é o importante, é esse ponto de vista do senhor como criador, e aí que vem, né, crescendo o seu plantel, e já vem se preparando para as guerras que vêm pela frente, né, e aí eu acho importante cada um ter um um modo de pensar para já começar a se organizar, seja ele qual for, né, para poder já enfrentar a guerra para frente. Estou de ouvir aí. É nossa, né? De todos nós, né, de todos nós, né? A gente está nesse mesmo bar. Com certeza, com certeza. Mas vai ter gente atirando de tirinho, vai ter gente atirando de canhão, né, então vamos ver agora como é que você vai entrar nessa guerra, né, qual é a tua arma para entrar nessa guerra. Mas está bom. E aí, doutor Diogo, o que o senhor fala aí a respeito dessa questão aí? O senhor também concorda aí com o doutor Paulo? Espera aí, está mutado aí, não está saindo áudio aí. Pronto. Nelson, concordo com tudo que o doutor Paulo falou, tá? Quando a gente começa a conviver com o circovírus, né, que é uma rotina minha hoje, cara, você vê que muita gente ainda não tem informação sobre, sabe? Então, cara, muitos erros de manejo, muitos criadores, né, anunciando ave, vendendo ave, cara, sem saber, sem ter o conhecimento do problema, né? Muita gente entrando no mercado sem conhecimento, né? Hoje em dia, eu sempre falo, comprar ave é algo cirúrgico, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Exame, não, exame de compra, tá? Comprei com exame negativo, não faz sentido pra mim, tá? A gente tem que testar a ave, a gente tem que fazer uma quarentena, muitas vezes a quarentena em 90 dias não é suficiente, tá? A ave não sofreu o estresse ali, não teve queda de imunidade, não vai apresentar sintomas, muitas vezes os sintomas vão vir numa muda de penas posteriormente, tá? Outra coisa que eu vejo o pessoal picando demais, né, sempre gosto de atentar, é a parte que eu gosto, é manejo sanitário, né? O pessoal ainda encara muito como a criação, né? Lógico que todo mundo tá nesse ramo, além de gostar, é um ramo financeiro, né? É uma profissão, é algo que movimenta o mercado, mas o pessoal encara ainda o criatório como um lugar de resenha, sabe? Aquele local aí, vamos lá fazer uma visita, e aonde a gente, né? Nessa pandemia que a gente vive, Podemos chamar de pandemia de circovírus, eu acho que a gente devia encarar isso aí, né? Como um criatório, como uma granja, entendeu? Infelizmente, né? A gente tem que se proteger, porque, a contaminação pode vir de todos os lados, Conheço muitos criadores com aves perfeitas o ano inteiro, né? Lindas de plumagem, sem uma pena torta, aí vem a reprodução, vem os filhotes, né? Começam os problemas, né? Esse cara me pergunta, Diogo, o que tá acontecendo e tal? Minhas aves não têm problema, tal? Começa aquela parte de viadas assintomáticas e tal. Então, assim, eu acho que a gente, nós criadores, temos que abrir a mente, tá? Circovírus, igualzinho o doutor Paulo falou, eu acho que ele tá presente em todos os locais, né? A gente vê muito isso, né? A partir de um criatório grande, cara, quantidade de ave, movimento de pessoas, a chance pra ele, né? Você chegar e bater na porta dele, a hora que ele menos esperar, vai acontecer. Enfim, cara, a gente tem que sempre, né? Procurar ferramentas dentro do nosso criatório, né? Que nos auxilie, né? No combate, combate que eu falo assim, é, né? Se proteger contra o vírus. Beleza, tá bom. Obrigado aí, pela sua posição. Também, também acho que cada vez mais a gente tem que se proteger de qualquer enfermidade, seja ela circovírus ou qualquer outra enfermidade que venha, poder ter potencial de atingir o nosso criatório. É muito comum hoje em dia, né? Sim, claro. Hoje, a parte sanitária, de uma forma geral, a sanidade, né? Vamos dizer assim, é um modo muito importante nas criações. E, às vezes, as pessoas não dão tanta importância, mas, no final, cada um colhe o que planta, né? Plantou milho, colhe milho, não vai colher mandioca, né? E nem vai colher arroz. Então, a gente tem que cada vez mais se blindar. Tem uma coisa que eu sou muito também, é, não é contra esse jogo, mas é, eu acho que as pessoas têm que pensar um pouco mais a questão de visitação. Você pode ter uma área de visitação específica, você tira os filhotes, coloca naquela área para fazer a comercialização, ok. Mas, dentro do plantel núcleo, eu não acho uma boa, não é? É gostoso. Receber visita é gostoso mostrar a água, mas é o risco. Até os filhotes hoje, viu, Celso, cara? Filhotes não têm imunidade, cara, não têm imunidade de ave e adulta. É, na verdade, é o problema, cara. Entendeu? Aí você tem a questão sanitária e comercial. Quer dizer, para você vender, a pessoa tem que ver. Então, às vezes, é difícil você administrar isso tudo. E eu deixei o Marcelo por último para poder pegar esse caldo todo aí, esse apanhado todo aí de argumentação do doutor Paulo e do doutor Diogo para poder falar para nós o seguinte, eu vou aproveitar uma frase de um colega que colocou no chat aqui. Tem cura ou é compostagem? Faz o quê? Como? Tem cura ou põe na compostagem? Então, a gente tem que discutir o conceito de cura, porque, na verdade, existem vários níveis de intelectualidade. eu acredito que o DJ, que cuida de uma das minhas fazendas lá no Piauí, ele vai viver a vida e não vai usufruir, usufruir, por exemplo, dos recursos que o Sala tem como biólogo. O DJ é pior? O Sala é melhor? Não. O DJ pode ser muito mais educado, muito mais empático, o que Jesus veio para dizer que todos somos iguais e o que vale é o amor. Mas, mesmo assim, ele não vai enxergar o mundo como o Sala enxerga. Então, a cura para o mais ignorante tem que ter uma resposta de uma frase. E a cura que eu entendo como cura é o pássaro. O que para mim é uma cura? é a pessoa viver, apesar daquela moléstia, entendeu? Com conforto social, físico e mental. Entendeu? Social como? Comportamental. Então, o ringneck, a du alterou o seu comportamento, ele não está curado. Se ele alterou sua plumagem, ele não está curado. entende? Então, se ele consegue conviver com aquela moléstia, se ele consegue adoecer, ficar sadio, voltar, adoecer novamente, ficar sadio, ele consegue cruzar a sua fêmea, ele consegue ter filhotes e ali na sua família ser feliz, ver os filhotes crescerem, ele está curado. curar não necessariamente é não ter o antígeno patológico circovírus. Porque você tem bilhões de antígenos te afetando todos os dias. Poeira, entendeu? Um antígeno visual afeta seu sistema imunológico. Então, diante disso tudo, eu quero aqui fazer um parágrafo, estou muito feliz com o Dr. Paulo, que assim, tudo que eu prego está repercutindo, está reverberando em outras pessoas, outras pessoas falando os conceitos do Brasilianic. Então, eu fico muito feliz com isso. E, seguindo o raciocínio, quando você, por exemplo, Celso, você é curado da gripe? É uma pergunta? Posso responder? Você é curado contra a gripe? Não, provavelmente eu vou ter ciclos. É o mesmo, é um vírus. Todo vírus tem ciclos. Entendeu? Há cinco anos atrás, dez anos atrás, quem tivesse AIDS tinha uma sentença de morte na mão. Hoje, fazer sexo com alguém que está modulado é mais seguro do que fazer sexo com alguém que não sabe se tem ou se não tem. Então, cura é um conceito relativo. E aí, eu não quero denegrir ninguém, mas por falta de conhecimento científico. Porque, por exemplo, o médico atinge uma intelectualidade num campo, o engenheiro no outro campo. Eles passam a pensar num nível de aceitar a discussão de forma diferente. Eles não querem respostas imediatas. imediatas. E tudo que a gente fala com relação ao circovírus é em tese. É exatamente o que você falou. É como Einstein fazia. Foi tudo em tese. Nós não temos condição de fazer um controle que nem uma empresa americana gigantesca para fazer outra coisa. O pessoal fala, cadê os artigos científicos? Cara, explicar. Tudo que se tinha para inventar, os gregos já inventaram. Quem não sabe é porque não leu. Tudo isso que nós estamos falando está escrito. Pós-doutores na USP, nos Estados Unidos, na Austrália, já falaram. Eu não falei nada que fosse eu que falasse. Então, eu, respondendo a sua pergunta diretamente, acho que o circovírus tem cura e a cura não vem de um comprimido. vem de um conjunto de ações. Uma família tem cura não vai ser só fazendo tratamento psicológico. É um conjunto de ações. Depende do marido estar feliz, da esposa. Então, o circovírus tem cura dependendo de você mudar o seu mindset para entender que nunca mais você vai criar ringue-neck como você criava. Aqueles criadores antigos, aquele tanto de gaiola, aquele barulhado de passarinho, gaule em cima da outra, aquelas viveraiadas, rancho. Não é mais assim. O manejo mudou. Hoje, dentro do criatório, você tem que ter um autoclave. Você tem que seguir os exemplos da natureza. Um que você está assim, não pisa na bosta dele, não. Ele está no pau um dia, no outro. Então, o seu culeiro, um conjunto de gaule, tem que ter dois conjuntos de culeiro. Põe oi, tira, vai para o autoclave, põe o outro. Entendeu? Você tem que... O vírus, o vírus, o circovírus, ele esporula. E ele tem uma capa proteica, tão resistente, que suporta e intempéria dois anos. Então, você achar que vai criar seus filhotes com uma salinha do lado, você que é engenheiro, mecânico, padeiro, o que for, e que você vai ter uma inteligência maior que a do vírus e que você não vai contaminar seu plantel, isso é presunção do conhecimento. O povo fica chateado, fala que, às vezes, eu sou sem educação, eu falo a palavra certa, o cara é presunçoso, ele acha que ele dá conta de combater o vírus porque ele é um cara inteligente. E ele não vai dar conta do vírus estar vivo. Os Estados Unidos não dão conta de combater o coronavírus. Mas, Marcelo, veja bem, aproveitando esse ponto que você colocou em relação a usar autoclave e fazer todo o manejo para a gente poder fazer o controle do vírus. O vírus, o circovírus, ele fica alojado em tecidos muito diversos. Ele fica alojado na bolsa de Fabrício, a bolsa de Fabrício fica no timo, no papo, intestino, esôfago, pelo dos epitélios, quer dizer, ou seja, principalmente na questão dos folículos das penas. Você trabalhar com um vírus que tem uma diversidade tão grande de pontos de pontos onde ele pode estar alojado, onde ele pode estar repicando, onde ele pode estar multiplicando. No seu ponto de vista, veja, no seu ponto de vista, você consegue usar um manejo ou, vamos dizer assim, recurso, seja ele diverso, para você fazer o controle de todos esses pontos, que são pontos complexos. complexos. Como que a humanidade conseguiu controlar o vírus? Porque nós somos o que somos pela contribuição genética dos vírus. Mais de 20% de nosso DNA é composto por alteração virótica. Então, assim, o vírus da gripe é muito mais isso tudo que você falou do que o circovírus. A diferença do circovírus e do vírus da AIDS para o restante é que eles são imunossupressores. Ou seja, eles vão combater as células que produzem a resposta celular. E aí, eu vou ter que, vai ficar mais longo, porque eu vou ter que ficar explicando, porque a turma não está nivelada. Lá no curso, eu nivelo. A resposta celular é o seguinte, quando alguma coisa entra em você, você tem dois tipos de resposta. A resposta, primária e a resposta celular, que seria uma resposta secundária. A resposta primária é quanto o antígeno. O que é antígeno, pessoal? Um grão de poeira, um vírus, uma bactéria, qualquer coisa que não seja seu, que entra no seu organismo. Certo? A resposta primária se combate com macrófagos e imunoglobulinas. Antes, venceu a barreira hepatomimética, assim, cruamente falando, foi para o sangue, aí já tem uma resposta celular. Essa resposta celular, você precisa que ela seja rápida, porque o vírus não mata ninguém. O que mata é a inflamação provocada pelo vírus. Então, a inflamação, ela é diretamente proporcional à quantidade de vírus que tem dentro do corpo. E não existe um sistema no corpo que tenha uma inteligência para dizer assim, inflamação, você só pode ir até aqui. Aqui, agora, você está prejudicando eu. Isso não existe. Então, o que acontece? O que você tem que fazer? Você tem que ter uma ave com um sistema imunológico top. Por quê? Porque quanto mais baixo seja a queda imunológica, mais alta vai ser a resposta inflamatória. Quando você minimiza isso, a inflamação não causa problema, o vírus não tem problema. O corpo tem a vida toda para se livrar dele, conviver com ele. os filhotes vão nascer de pais que têm o vírus e vão ser filhotes melhores que os pais. Entende o que eu quero dizer? O povo não consegue juntar essas coisas. Então, o combate com o circovírus está onde? No intestino. Isso que você falou, o problema é que a gente não consegue distinguir se o linfócito B, que é a célula de memória, está infectado ou se ele tem um pedaço do vírus no molde para combater o vírus. Então, não dá para dizer se o passarinho se livrou completamente do vírus. Como eu ensino e o doutor Paulo foi perfeito na colocação, eu não acredito em ave que deu positivo para o circovírus e vai algum dia negativar para o circovírus. Aí, porque não negativou para o circovírus, não está curado do circovírus, eu tenho aves aqui em casa, já vendi aves para alunos, que você pode botar ela no esgoto. Eu mando uma ave para você, Celso, bota lá dentro do viveiro e 50 aves peladas com ela, não vai mudar uma pena. Isso é cura? Ela tem o circovírus. Entende o que eu quero dizer? Então, a cura existe. Ah, mas por que que então você está contra os cientistas? Contra agrodefesa? Cara, agrodefesa está falando para o povo. Como é que o povo vai dar conta de tirar exame? Quem faz o exame de anemia infecciosa lá no rancho é um veterinário que colhe. Os laboratórios mandam o tutor colher. O tutor sabe tirar como? Entendeu? então assim, tem um monte de buracos e aí, baseado nisso, eu fui tentando criar manejo, comida, intestino, sistema imunológico para ver o que acontecia. Hoje, se o Diogo quiser me contestar aí, nós cuidamos de mais de 1.500 aves e eu não conheço nenhuma que não resolveu. Você conhece? Tem alguma, Diogo? Não, Marcelo. Os problemas que a gente enfrenta, na maioria das vezes, é por causa do tutor, né? Não, mas tem alguma ave que fez o trabalho e ficou ruim? Não. Então, aí, Celso, eu te digo, respondendo a sua pergunta e depois a gente segue em outros assuntos, isso seria a cura? Mas a cura como? Se o bicho tem o 5-ovírus dentro dele? Está me entendendo? Aí o cara fala para mim, Celso, vou seguir mais um pouquinho, você me permite? Permito mais um pouco, depois eu queria passar a bola para a gente poder fazer a roda e incrementar mais, porque a gente vai ter umas perguntas aí que vão estar nesse direcionamento, aí você completa. Eu vou fazer, vou esclarecer um pouquinho um ponto que eu acho que o pessoal pode querer saber. Tá, mas e aí? Lá dentro, como é que você vai fazer? Como é que essas aves não dão problema? Veja, você tem uma ave, o que é que o pessoal, os chefão do aparado aí, os donos do mercado estão fazendo? Gente, a ave está perfeita ali, está com problema, está aceitável. Primeiro que eles não têm nem o olho para saber o que é uma ave aceitável. É, mas vamos lá, está uma ave aceitável, essa ave fica no plantel. A ave teve um problema, deu positivo, separa. Essa separação não adianta nada, mas separa. As que sequelarem, morrem. Ou seja, de cara, eles vão matar 25% do que eles têm. Vamos fazer isso em dinheiro? Eles têm 100, matam 25 reais. sobrou 75, certo? 25% está tratando ali separado e os outros 50% estão ali dentro. Tudo tem o vírus igual, só que as que estão no plantel são assintomáticas. Elas têm uma resistência natural, não ao circovírus, às sequelas que o circovírus traz. Elas aguentam maiores picos de inflamação, elas aguentam mais pancada. é diferente, por exemplo, meu Marcelo Filho aqui, do filho de Galego. O filho de Galego cai do cavalo, dá cinco cambota e não machuca. O Marcelo Filho tropeça, arranca a unha. Entendeu? Então, assim, o passarinho tem mais resistência, só que ele não modulou essa curva. Ele vai sofrer quedas imunológicas e picos inflamatórios. Os outros passarinhos que vão nascer e que estão com ele não são assintomáticos, resistentes como ele. Vão sofrer. Certo? O seu plantel todo moduladinho, com pouca inflamação, com pouca baixa de imunidade, pouca inflamação, o vírus vai adoecer, gente lá dentro, os outros passarinhos vão sofrer carga viral, estão modulados, a resposta celular é mais rápida, não vai ter inflamação, e aí o plantel segue, de boa. Você tem manejo diferente para filhote? Manejo diferente para reprodução? Sim, é óbvio. Você não vai criar igual você criava. Celso, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, não precisou dar um tiro e matou a metade dos índios. Por diferença de time imunológico. É só isso. Então, ah, mas você tem que provar, não tem que provar nada, cara. Tem que provar nada. Isso aí, ó, lê um livro de imunologia básica, de fisiologia básica, de bioquímica, de biofísica, isso tudo está escrito lá. Simples, simples, simples. Coisas simples. Vamos cuidar do intestino? Certo? Como é que eu cuido do intestino? Eu mato as bactérias ruins? Não. Eu plorifero as boas, porque por competição, as ruins vão ficar em menor número. A ave vai absorver nutrientes mais rapidamente. Se ela tiver com a imunidade baixa, aquele gap de tempo que ela absorveu aquele nutriente é suficiente. Então, são somatórias de pequenos acertos. Essas somatórias de pequenos acertos e o convívio diário com o vírus faz igualzinho a perna do cara do Muay Thai. Ele toma aquela pancadinha de bambuzinho ali, pam, 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 pam. Ele está preparado. Então, quando eu digo que a única forma de você criar ringue-neck hoje é mudar o manejo, mudar a comida e organizar um plantel modulado, não é uma questão da pessoa falar assim, eu não vou fazer. Tudo bem, não tem problema. Ela não vai criar ringue-neck. Porque os assintomáticos, os filhotes vão se lascar e ela vai ficar pagando e os filhotes... Aí vai para casa do cara, cai o rabo aí, reclama, liga, dá problema. Como é que vai fazer? Entendi. Para voltar ao que era, tem que mudar a forma de criar. Dá tudo certo. Respondi a pergunta da cura? Não, ok. Foi o que eu falei. O ponto de vista, dentro do raciocínio, ok. É claro. A cura, quando o pessoal tem, às vezes, a sensação de cura, ou melhor, o ser humano que tem a sensação de cura é quando ele se livra de qualquer tipo de problema, seja ele qual for. Essa é a sensação de cura para o homem ou para o ser humano. Agora, se a proposta é a cura via a convivência com o problema, tendo resultado positivo dentro do que é proposto como sendo positivo, ok, é um ponto de vista que eu respeito. Eu vou pedir para o doutor Paulo participar com a gente agora aí e dar a opinião dele. Doutor Paulo, o Marcelo posicionou do jeito, bem interessante, é o ponto de vista dele. Eu achei os argumentos dele são fortes dentro do que ele colocou, mas nós temos uma questão aí que é, ele falou a respeito da parte imunológica, da resposta imunológica, a intensidade da resposta imunológica, e quando a gente fala em não dar intensidade à resposta imunológica, às vezes, a gente parte um pouco, se a gente for fazer uma analogia ao ser humano, a gente parte um pouco naquela questão das doenças autoimunes, que aí, às vezes, você tem que fazer uma supressão de resposta imunológica para você poder não ter problemas de manifesto da doença como um todo. Qual seria o ponto de vista do senhor em relação a esse posicionamento? Seria uma opção a gente, dentro dessa modulação, como o Marcelo falou, seria a gente diminuir um pouco a questão de intensidade de resposta em relação ao circovírus, você ter um grau de cobertura, ou melhor, um grau de resistência alto, mas com baixa intensidade de resposta a ponto de ter uma resposta orgânica muito forte, e aí, uma perda, uma mortalidade, alguma coisa nesse sentido. O que você acha disso daí? tem duas coisas, tem dois conceitos que, embora semelhantes, são muito distintos. Uma coisa é resposta imunológica, outra coisa é resposta inflamatória. Isso, verdade. Resposta imunológica da ave é o que a gente busca, muito benéfico. Resposta inflamatória é o que mata as nossas aves. O que é que a gente propõe, o que é que é proposto, o que é que o professor Marcelo falou. Primeiro, esse conceito de cura. Se você quer saber se o conceito de cura de ringneck é ficar, se limita a um exame, você quer dizer, uma cura laboratorial, se seu ringneck está com a resposta inflamatória, ele está com a resposta imunológica alta, carga viral lá embaixo, ele se comporta igual àquele paciente soropositivo que está com carga viral indetectável, e que ele está curado, não, mas laboratorialmente naquele momento ele está curado. O que a gente busca é qual é a maneira ideal de se criar ringneck hoje em tempos de circovírus. A gente tem duas defesas no organismo como o professor Marcelo falou. Primeiro, a nossa resposta primária, que é aquela que já está pronta, são nossos macrófagos que estão ali prontos para o que vier. É o primeiro exército, que é o exército que está armado em 38, digamos assim. Essa é a primeira resposta, como é que a gente melhora ela através do intestino das nossas aves, que é lá o maior centro de produção. Com o quadro também. Então, a comida completa, probiótico, prebiótico, suplemento vitamínico vai levar essa ave a ter uma boa resposta. Esse é o primeiro ponto que a gente busca. Segundo ponto, produzir uma resposta imunológica eficaz contra o agente agressor, que é o circovírus. Para que essa curva entre modulação e inflamação esteja sempre baixa. Ora, se a partir do momento que eu tenho uma defesa boa, eu não vou ter jamais na minha ave uma carga viral alta, que vai causar uma inflamação alta. Então, se eu pego e dou um imunossupressor a um passarinho, o vírus vai se proliferar como nunca. Consequentemente, quando ele vier para a resposta inflamatória, ele vai ter... É fatal. Sem contar se eu baixo, se eu pego um para o passarinho, coloco ele para ter uma resposta imunológica, eu imuno, suprimo esse passarinho, aí vem os fungos, vem as bactérias, vão matar esse passarinho. Então, a imunossupressão não é o caminho. você tem que... Só para a gente poder continuar dentro desse raciocínio, a conversa é, nós não estamos falando de suprimir a resposta imunológica, nós estamos falando em deprimir a resposta inflamatória do organismo. Ou seja, os linfócitos vão trabalhar, mas eles vão trabalhar de uma forma diferente. Seria isso? Não, não de uma forma diferente. Eles vão trabalhar para aqueles que eles são preparados para isso, que é para matar férias, fungos, vírus, eles são preparados para isso. E a grande vantagem é que os linfócitos B são células de memória. Então, se eu já tenho uma memória pronta, pronto, quando eu entro em contato de novo com o agressor, mesmo ele sendo de uma cepa diferente, mas eu já tenho algum grau de defesa contra ele. Então, o que a gente procura, o que a gente procura hoje, trabalhar é modular o passarinho para que ele tenha uma alta defesa e não tenha picos inflamatórios. Sempre que ele tiver um processo, enquanto tem contato com um agente, ele tem uma resposta tão eficaz que esse passarinho não sinta, mesmo ele sendo um passarinho portador. E a resposta dele é tão boa, a resposta inflamatória dele é tão baixa, e a carga viral dele se mantém tão baixa que muitas vezes ele vai negativar. Ele vai dosar ele, fazer os PCR, e ele vai estar negativo, porque a carga viral vai estar indetectável, isso já acontece. Inúmeros pacientes de soro por positivos que tomam os antirretrovirais que tratam hoje, a carga viral dele são indetectáveis e vivem como pessoas normais. O grande problema do circo vírus é justamente esse, ele diminui a resposta imunológica, por isso que ele mata, porque ele não é o circo vírus que mata, quem mata são as infecções secundárias a ele, são as sequelas a ele e o processo inflamatório. Então, nesse caso, teria aí uma questão de uma resposta imunológica local e o moral. Na verdade, a resposta inflamatória do circo vírus na grande maioria é sistêmica. Sistêmica. Ela é sistêmica. A questão é, às vezes, a infecção secundária é local. É um canhão que inflama e contamina com bactérias, gera uma sepsis e o passarinho morre. Os passarinhos em si, são aves em si, desidratam muito fácil. Então, o passarinho foi para o fundo da garota, é muito difícil recuperar. Todos nós sabemos disso. É muito difícil. Então, é isso. A premissa é essa. A questão de ser, de ter cura para o circo vírus é relativa. Você chegar assim ao fiel da balança e perguntar tem cura? Não tem. É uma doença crônica. Agora, se você disser assim, dá para conviver com ele sem causar nenhum transtorno, dá sim. Beleza. Obrigado. Eu posso aproveitar o conceito e mostrar umas imagens que eu tenho aqui, que eu mostrei para o Sala. Então, eu vou passar para você. Com esse conceito aí. Pronto. Eu vou passar para você já. Eu já ia passar para você em seguida o doutor Paulo. E aí, então, você já entra com as imagens que você tem aí para você poder ilustrar essa questão aí. só um minuto agora. Diogo, já está aí? Você já compartilhou a tela para eu conseguir? ainda não. A hora que você quisesse, só me avisa. Eu aviso o Sala. Beleza. Valeu. Depois eu vou passar essa oportunidade para o Diogo passar as informações. Depois a gente vai começar em Sala. Depois a gente começa nas perguntas já? O que você acha? Eu acho que dá para deixar aí rolando. Tem muita coisa aí, Celso, que já vai responder. Ah, cara, porque não vai agregar nada, entendeu? Beleza. Tá bom, tranquilo. Então, vamos lá. Vamos lá. Ok. Dentro de todo esse caldeirão de informação que passou, eu entendo também que a live acaba ficando em um nível alto, porque são informações técnicas, são informações muito específicas, parte monológica é uma coisa um pouco complicada da gente poder falar num curto espaço de tempo, né? E nem todo mundo, às vezes, consegue entender todos os pontos. Mas eu acho que o Marcelo foi muito claro na posição dele, o doutor Paulo também foi extremamente importante aí na contribuição dele, porque de imediato a gente já separou um conceito aí que eu acho que já tem que ficar claro nessa live, que é a questão de questão de resposta imunológica e inflamação, né? Eu acho que seria aí a informação mais alta aí. É a questão de nível de resposta imunológica e nível de inflamação a essa doença específica, né? A próxima é melhor. Ô, Marcelo, eu acho que o Marcelo quer falar. A gente vai ser melhor. Nós só começamos o problema. Não, sim, sem dúvida. Vamos lá. Eu vou falar de imunização. Isso. Vamos mexer o doce, nós vamos chegar nela. Vamos mexer o doce, nós vamos chegar nela. Diogo, vamos lá. Diogo, vamos lá. Dentro disso daí, desses conceitos, dessas questões, e como você tem uma vivência aí, porque você está acompanhando os criatórios, e você tem algumas imagens aí, vamos aproveitar então esse momento para você poder ilustrar o que nós acabamos de falar aí. Perfeito. Sala, eu vou compartilhar aqui, tá? Claro. Assim que aparecer aqui para mim, eu sumo a tela aí já. Enquanto isso, viu, tem algumas perguntas ali no favorito, se você quiser dar uma olhada... Vou ver aqui agora. Aí, a gente já dá para encaixar. Apareceu aqui, eu vou pôr no palco aí, aí você faz... Beleza, pessoal, vou sair com o Marcelo comentar a sela, né? Já que foi para ele a pergunta do conceito pura. Então, vamos lá, Marcelo, vamos fazer uma duplinha, você e o Diogo aí, e vamos destrinchando aí essas imagens aí que o Diogo está participando, compartilhando com a gente aí. Rapaz, esse cara, esse cara aí, esse cara comprou, pagou, esse cara fez um culting, né? prometendo que ele ia ter uma renda extra, que ele ia rapidamente conseguir uma renda passiva e gastou mais de 200 mil reais de ringue neve. Aí, o trem começou a dar problema lá, está vendo aí? Hemorragia em cânulo, a postura dessa ave onde está o... O posicionamento das asas, aí o... Primeira foto da esquerda, né? Já começou a dar problema, aí o cidadão um dia me ligou, era umas 10 e meia da noite, me ligou, eu não falei nada, ele falou assim, eu quero... Você está com certeza de ouvir o problema dos passarinhos aí? Eu falei, dou. E... Quanto que é? Falei, não, eu divido e tal, ele mandou o Pix e falou assim, tudo que você falar, eu vou fazer. Falei, coisa estranha aqui. Aí começamos a fazer o trabalho. Esse passarinho que você está vendo aqui embaixo, pode botar ele dentro do esgoto. Ele é um passarinho imunizado. Ele vai ficar doente de ciclovírus, ele pode ficar doente de ciclovírus 50 vezes no ano. Ele não vai transmitir nem para ele, nem para a fêmea dele, nem para os filhotes dele. Entendeu? O filhote dele, eu aconselho, depois da primeira muda, ser exposto ao vírus na fase de imunização que eu vou falar adiante. Mas assim, olha a sequência. Esse passarinho não tem condição de se tornar, esse passarinho sem uma ajuda externa humana. Isso é impossível. Ele pode ficar aquele passarinho com a cauda bonita, com uns quebradinhos na ponta da cauda, ou com a ponta da asa um pouquinho torta, ou cruzada atrás, ou com alguns pelugios saindo. Um passarinho perfeito, ele não vai ser. se ele não tiver esse tipo de trabalho. Entendeu? E esse passarinho aí é do Diogo. Entendeu? E esse passarinho vale muito dinheiro. Por quê? Porque o pessoal fica rindo aí, ah, mas a garrafada. O cara não sabe nem o que tem ali dentro daquela garrafa, entendeu? É cara pra fazer um doelito daquela garrafada. É cara, não é baratão. E dá trabalho. Então, precisa de trabalho. Se você ver aqui, o circovírus, nesse passarinho, ele afetou tanto, porque o circovírus é uma doença de pele. O circovírus é uma doença de pele. é uma doença de bico e pena. A pena é afetada porque a pena está fincada na pele. Entendeu? E o pessoal fala, ah, vamos dar enriquecimento ambiental, porque o meu passarinho tá com problema, tá arrancando pena, tá se autocutilando, tem problema emocional. Ele não tem. Ele tá coçando, e o bico dele é duro, vai arrancar a pena. Por quê? Porque tem um processo inflamatório na pele. Às vezes, tem hemorragia na pele. As veinhas estão todas ali, você dá pra ver tudo. Não é uma pele saudável. Então, você tem que, primeiro, corrigir toda essa parte. E aí, o passarinho vai ficar mais calmo. Esse passarinho aqui foram quantos meses de trabalho, Diogo? Doze meses entre uma foto e outra. Doze meses entre uma foto e outra. Então, não é um comprimido. Tem outra foto, Diogo? Vamos lá, Diogo. Vamos na próxima foto aí. Vamos tentar dar uma... Agilizada. Vamos continuar. É, vamos dar uma agilizada pra gente poder aproveitar o momento. Porque tem pergunta também. A gente gosta de atender todo mundo. Olha como é que ele tá lindo. Olha como que ele tava. Já indo pra um estado crônico, já. É. Tô comprado baratinho, porque ele tava todo lascado. Vamos lá, Diogo. Próxima foto aí. Aqui é só uma apresentação, né? De imagens de penas que, como a gente... Além, não tem só criadores, né? Não tem só profissionais aqui na live. Tem muitos iniciantes. E o pessoal me pergunta muito. Ah, minha ave tá com... Tá imuda, né? E aí, a gente começa, né? A conversar um pouco. Faz aquela anamnese ali com o cliente. E o pessoal mostra as penas, né? Então, pra quem não conhece, pra quem tá com uma ave pet, pra quem adquiriu uma ave recentemente, né? Se o Calamo, né? Apresentar... Essa necrose na ponta dele, né? É bom procurar um profissional, porque você tem um probleminha aí na sua casa, tá? Então, é só uma imagem ilustrativa, mas pro pessoal que não tem o conhecimento, né? De um dos principais sintomas, né? E eu acredito que é o... Geralmente é o primeiro, né? Que assusta o pessoal. Beleza. Tem a próxima foto aí? Só um minutinho. Volta, volta aquela foto lá, Diogo. Só pra ficar bem claro, assim, essas fotos com o bubo, com o sangue, teoricamente, não tem o que fazer. Essa ave tá... Exato. Não existe nenhuma que tenha uma pena dessa que não tá contaminada. Era essa, exato. É isso aí que eu queria ouvir. Boçala, e outra coisa também, né? Que o pessoal me questiona muito. Pô, minha ave caiu o rabo. É normal, né? Entendeu? Uma ave saudável, né? A gente compreende que na natureza você nunca vai ver uma maritaca, por exemplo, né? Usando, né? Caindo, né? Todas as penas das asas, todas as penas da cauda, né? Então, você tem um problema ali, tá? Então, tem que procurar. Eu arranquei o rabo da minha ave. É, acontece muito isso, né? Outra coisa muito importante, né? É avisar o pessoal novo, né? Não compre aves, cara, que você tá em muda, né? Não caia, né? Você não tem experiência nessa... Você não tem experiência, né? Igual eu falei, comprar ave é um ato cirúrgico, né? Não compre aves em muda, tá? Você não sabe, se você não sabe identificar uma muda, né? Uma muda saudável, não entra nessa que a chance de você se lascar é muito grande. Então, esse é um outro exemplo, né? Esse, diferente um pouco daquela outra ave que eu mostrei, né? Aqui já... É uma ave que já... Que é clássico, né? Caiu o rabo, né? Você pode ver que as penas das asas ainda, né? Estão no local. Mas muita gente... Ah, espera um pouquinho que ela melhora. Às vezes sim, às vezes não. Essa é aquela infecção aguda que o filhote sofre com três meses, entendeu? Tá, dentro... Aproveitando esse deixo aí da questão da infecção aguda, o que seria dentro das opções, ou melhor, das opções não, dentro da realidade, né? Que nós temos aí uma infecção crônica, de uma infecção aguda, de uma infecção moderada. Dentro disso, você acha, Marcelo e Diogo, que nós temos possibilidade de contornar todas essas situações, mesmo dentro da aguda, mesmo dentro daquele passarinho pelado, que chegou quase a uma... Eu contornei todas. Se tiver alguém aí que eu tratei, que não deu certo, se apresente. Eu contornei todas. Respondendo, o passarinho pegou aí dois, três meses, ele vai começar a ter o estresse, porque ele vai começar a comer sozinho? Vai cair o rabo, ficou com a plumagem perfeita? Perfeita sim, né? Perfeita a grossos olhos. É uma infecção aguda. Se você esperar mais um pouquinho, ele entorta as asas e começa a perder as penas grandes das asas, é uma infecção que está ficando crônica. Nessa fase, geralmente, ele sofre algum tipo de sangramento. Quando ele perde completamente as penas do rabo e começa o urupígio a perder pequenas penas e as asas começam... Ele não consegue mais voar e começa a perder penas das coxas, ele já é uma ave crônica. Ele vai sofrer a muda de filhote, vai voltar, vai ter uma resposta melhorzinha. Quando ele sofrer a muda de um ano, aí ele vai começar a perder pena do peito, das costas. Entendeu? Marcelo, o exemplo nas fotos é aquela passarinha recessiva que eu mostrei quase agora, né? Ela já estava começando a perder as penas da coxinha. Ela é mais nova do que essa ave e ela já estava crônica. Isso aí, Celso. Precisa de olho clínico, precisa de experiência. Só voltando a imagem aí, pessoal. É essa foto aqui, ó. Tá? É uma ave que... Eu não tenho a foto dela aqui, mas é uma ave... Essa passarinha do meio já está tratada. Essa do canto de baixo aí, ó. Como que ela estava, tá vendo? Se você observar, nessa primeira foto da esquerda, né? Embaixo. Você já começa a ver que ela já estava perdendo até a plumagem já. Então não era só... O seu mouse aparece aí. Se você mexer o teu mouse... Ah, tá. Essa primeira foto aqui, pessoal, ó. Você já consegue observar. Olha aí, essa de baixo, olha, de baixo de tudo aí, ó. Aqui, ó. Essa é a passarinha crônica. Isso. Essa do meio já é a passarinha boa. Ou seja, é pouco em tempo. O Celso, existe, em todo ser, existe um gap de aprendizado. Sim. Então, quanto mais novo, mais fácil de tratar, mais fácil de aprender, mais fácil de modular, mais fácil de aceitar, entendeu? Entendi. Não, é porque quando... Vamos lá. O vírus, circovírus, ou seja, qualquer vírus, né? Estão dentro do... Dentro da sanidade... Sim. Dentro da sanidade, dentro do complexo, vamos dizer assim, de... Imunológico, né? Dentro do organismo, melhor falando. Dentro do organismo, quando a gente fala de imunidade, quando a gente fala de ataque viral, quando você fala de ataque bacteriano, ele é mais fácil de ser controlado. Um ataque fúngico, ele é mais fácil de ser controlado. Agora, quando a gente fala de um ataque viral, é um negócio bem mais complexo pela simplicidade e complexidade do vírus. Porque o vírus, ele é um organismo extremamente simples, mas quando você fala em combater, ele é extremamente complexo. Extremamente competente, né? Competente. Ele é super simples. O próprio vírus do circovírus, ele é coisa assim de... Ele é ridículo. A sequência de proteína dele, de codificação, inclusive é até o que prejudica e dificulta, às vezes, a formação de vacina, porque o de aves é o menor deles todo. Dentro de suíno, dentro de outras espécies, o de aves, eu acho que ele é o menor circovírus que tem para fazer esse combate. E como ele é difícil de repicar, ele é mais complexo ainda, e aí você tem que fazer avaliação em laboratório por via PCR, porque você não consegue multiplicar ele fácil em laboratório. E eu acho que por isso que a gente ainda não tem uma vacina ainda para poder trabalhar essas aves. Agora, quando... Bom, eu falei tudo isso para falar o seguinte. Como a gente está falando de um organismo nesse sentido que tem um grau de patogenicidade alto, um grau de... Vamos dizer assim, de contaminação alto, que pode ser passado facilmente por um utensílio, por um aerosol, por um pó de pena. Quer dizer, quando você tem esse tipo de vírus, para você gerir todos esses pontos aí, é que a gente fica, às vezes, um pouco... tenebroso, para poder fazer essa gestão. Então, quando você posiciona isso, Marcelo, o que eu queria entender é o seguinte. Eu acho que eu captei a sua mensagem, claro, mas eu queria entender um pouco mais do seguinte sentido. Você acha que, para fazer esse controle, para você começar a fazer esse controle dentro de um protocolo que você sugere como sendo o protocolo melhor para a gente poder fazer essa modulação, ela começa pela alimentação ou ela começa, por exemplo, por uma questão de ambiente, de higienização de ambiente ou alguma outra coisa nesse sentido? O que você falaria aqui? A primeira coisa que você tem que fazer no protocolo quando você vai trabalhar em uma ave dessa, no seu conceito? A gente tem uma mentoria, tem várias pessoas lá na mentoria. E deve ter uns 200 orientes escutando aí. A gente começa com comida, com a ave e com o ambiente. depois a gente vai mexer no plantão. Porque, por exemplo, Celso, se você for combater, por exemplo, o coronavírus, você vai agir da mesma forma num conjunto de pessoas africanas e um conjunto de pessoas coreanas, é tudo igual? não é igual. Não é igual. Então, a pessoa, eu acho que hoje, a criação de higiené vai profissionalizar. Ela vai profissionalizar. Aquela turma antiga que pagava um salário para o biólogo, o cara é operador de pedreira, não tem olho clínico, esse cara vai começar a ter problema. porque na natureza nós temos 10 mil higieneques verdes para um higieneque azul. Como que funciona essa mudança? Como é que isso acontece na mitocômbria? Então, como que a linha azul reage ao ciclovírus e como que a linha verde reage ao ciclovírus? Aí você tem já os autossomos dominantes incompletos e aqueles que estão em progressão. Porque eu digo sempre o seguinte, e vai uma dica aí para os estudiosos. A relação de supressão genética não é fixa. Mike Tyson é dominante em relação a Reisulu. Mas Reisulu é recessivo por isso? Vai lá, Diogo, no Reisulu, para você ver se ele é recessivo. Então, a linha de supressão genética envolve, ela é uma dança. Depende de quem com quem dá as portabilidades e das camuflagens. Isso tudo interfere no posicionamento imunológico da ave. Então, você vai criar ciclovírus. Aquele conceito que eu escuto aí, você tem que ter todas as cores para o cliente chegar e escolher. Esse cara vai ter problema. Ele vai ter que ser mais especialista, para ele ter menos reinfecção, para ele conseguir modular as aves. Porque, senão, ele vai ter que fazer numa gaiola do jeito, numa outra gaiola do outro jeito. Entende? Ele vai ter que meio que igualar o plantel. Então, você coloca... Essa colocação sua é para falar o seguinte, olha, determinadas mutações são mais septílias do que outras? Você pode falar de sua forma? Óbvio. Óbvio. Existe, eu escutei um cara aí virar e falar assim, compre ringue-neck cinza, porque é ringue-neck cinza, ninguém quer, e aí ringue-neck cinza vai aumentar de preço. Isso é uma tremenda do imbecilidade. Desculpa. É um erro de comunicação. Por quê? Olha só, se tem 10 mil verde para um azul, não é porque o povo quer azul que azul é mais requisitado, é porque é muito mais difícil produzir um azul. Está entendendo? Porque o verde é lindo. Aí, ó, na linha de supressão, o verde é 92. O cinza é o único dominante ancestral. Ele é 78. O azul é 25, cara. Nunca vai ter mais azul do que cinza. Nunca. Vocês podem botar o computador quântico, na bundinha dos ringue-neck para procriar, que não vai acontecer. São milhões de anos de evolução. Está me entendendo? Entendi. Então, existe um conceito completamente deturpado por falta de ciência, de leitura. Ah, não. Azul é mais valorizado porque tem muito azul, todo mundo quer azul. Não, porque é muito difícil de produzir. Aí você vai lá, nasce um codominante violeta, ou um esmeralda da linha azul que está se tornando isso. É muito mais difícil ter. Tem menos, produz menos. Entendeu? Entendeu? E aí, o pessoal muda a situação. Você vai criar, você vai, olha, pega, pega ringue-neck verde, pega ringue-neck cinza, põe lá, 10 gaiolas de verde com cinza misturado com azul e violeta. cara, o seu esforço para conseguir um plantel imunizado, você vai suar. Entendi. Você vai suar. Vamos aproveitar... Deixa eu te falar, para criar, eu digo, para criar ringue-neck vai ter que profissionalizar. Aquela turma, aqueles veião que fica visitando, cara, só frango não aceita uma granja a 15 quilômetros uma da outra, tenta... Você tem uma granja, eu tenho uma granja. Nem querendo, nós não vamos visitar o outro. E o povo faz carreata para poder visitar os criatórios. Eles podem? Podem? É saudável? Para eles, para os passarinhos, não é. Também acho. Vamos aproveitar que você atorou nesse assunto aí de plantel, informação de plantel e vamos começar com uma pergunta aqui do João Henrique, que é dentro da questão de transmissão, que aí no caso seria a própria formação de plantel. O João Henrique está perguntando, o vírus também é transmitido via parenteral? Na verdade, parenteral, entre aspas, ele quis falar é transmissão vertical, de pais para filhos. Não é. Beleza. Então, quer dizer, já não existe, segundo você está posicionando, não existe essa transmissão. Não, eu estou dizendo que não existe. Eu estou dizendo que eu não vi casos... Ah, tá. Ok. Dentro do que você viu até hoje, você não viu nenhum caso que tivesse essa característica. e o ovo, já tivesse um ovo com cinco ouvidos. Entendi. Tá. É. Bom, ok. Vamos lá. o Sandro, ele, o Sandro Maciel, aí também da região próxima a vocês aí, ele abaixa a carga viral, ok. Se eu der fim a essa ave, como seria no outro criatório? Só posso vender essa ave para a pessoa que faz o mesmo que eu? Quer dizer, se eu tenho, se eu faço um protocolo, eu abaixo, eu modulo essa ave, que é o termo que você utilizou, né? Eu posso vender para uma outra pessoa, ela tem que continuar o mesmo protocolo ou ele, ou não é mais necessário fazer essa manutenção de protocolo? Eu acho que essa é a pergunta dele. Entendi. Então, depois que a ave está imunizada, você pode você pode você pode botar ela pode tratar ela com água de esgoto. Eu aconselho a continuar dando prebióticos, probióticos, suplementos, mesmo para ela ter uma condição melhor de intestino e tudo, mas se você não dá, não der isso, ela vai adoecer, vai sofrer um pouquinho mais, mas muito menos do que uma ave que não está imunizada. Por exemplo, é igual eu falo, os portugueses chegaram aqui, quando os índios gripavam, eles morriam, os portugueses tinham um resfriadinho, um corrimento nasal e pronto. apesar de que está comendo igual, largar de comer na Europa, estão comendo aqui, entendeu? Então, assim, a imunização traz uma liberdade para você fazer o que você quiser. Você pega uma ave que tem ciclovírus imunizado e levar para um plantel, lá naquele plantel ela vai ser o farol. O dia que ela tiver qualquer probleminha de pena, as outras já estão lascadas. Você pode ir lá que já está tudo com problema. O que eu mais vendo hoje é filhote para o cara que não tem olho clínico ter aquilo ali como base, entendeu? Como exemplo. Entendi. Então, nesse caso, fazendo esse trabalho, fazendo essa modulação, você está colocando que já existe uma resposta monológica suficiente para ela responder a um desafio em um outro criatório, ou em uma outra residência que seja. Se alguém comprou uma ave minha ou de aves que foram imunizadas por alunos meus e que teve algum problema, está aí os comentários, fala. Ok, beleza. E são muitas aves comercializadas, algumas, só uma, não precisa de duas, só uma. Não, ok. estou só passando para a gente poder desenvolver o raciocínio. Comprar duas aves, uma testou positivo e a outra não. A que testou negativa pode positivar no futuro? Qual o conselho, qual o conselho... A que testou negativa é falso negativo. Tá. Esse falso negativo, vamos lá, Diogo, para poder participar também da nossa conversa aqui. O que você acha, Diogo? Esse falso negativo é isso aí pronto ou tem alguma outra forma de interpretar isso daí? O exame, o exame, ele relata o momento da coleta, certo? Entendeu? Então, naquele exato momento ali, aquela ave, ela deu negativo. Isso não garante que daqui um mês ou numa baixa de imunidade dela, ela não apresente sintoma e ela comece a ser positiva, entendeu? Então, você tem um problema na sua casa e outra, você tem uma cepa circulante aí, entendeu? É isso que o pessoal fala, vou tirar ali e tal, mas você não tá ali, entendeu? O problema pode vir mais pra frente. Exame complementar. Entendi. Dentro disso daí, vou até aproveitar uma pergunta aqui do Robson Mota, que é o seguinte, né? Por que resultados do exame são diferentes de um laboratório pra outro? Isso daí pode ser em relação ao timing? Pode ser em relação à data que você pegou essa amostra? Pode ser o timing, pode ser a forma que aquela amostra foi coletada, Importante, isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque senão, a gente, pra ter segurança, Celso, a gente teria que ficar dia após dia, após dia, após dia, fazendo exame, entendeu? E eu falaria pra você, não só a forma que essa amostra foi coletada, eu deveria pra você que a amostra foi coletada. Exato. Às vezes você coleta um material que não é propenso a você fazer o isolamento ou a análise daquele tipo de patórdia que você tá procurando. Quanto mais qualidade você tiver na hora da coleta, maior conhecimento, se fosse tão simples assim, nós, veterinários, médicos, não teríamos um semestre inteiro, né, de aprendizado pra ter a segurança de como coletar uma amostra, como mandar esse exame, você tá entendendo? Então, assim, pode ter divergência, assim, na hora da coleta, no time daquela coleta, então, eu acho que não é diferença do laboratório, não. Beleza. Fazendo uma analogia aqui, apareceu uma pergunta legal aqui do Carlos, né, aproveitando a questão, falando de coronavírus, falando de circovírus, não é o foco, o poliomavírus, mas ele que queria tratar um paralelo aí sobre essa questão aí, gostaria de saber dos convidados sobre o poliomavírus, fazer, a gente tentar traçar um paralelo em relação ao circovírus. Vocês poderiam, você tem alguma informação pra trazer pra gente em relação a isso? O que é que eu falo, Gil? Pode falar, Marcelo, pode falar. Na verdade, é a mesma coisa, só que o polioma tá há mais tempo no mercado, o polioma é os português e os índios é o circovírus. Entendi. Entendeu? A diferença é só essa, daqui a algum tempo a relação dos ringnecks com o circovírus vai ser igual ao do polioma e o do polioma vai estar mais avançado. Eu, assim, pra tirar um monte dessas dúvidas, eu vou contar duas histórias, pode? Claro. eu fiquei escutando esse negócio de pandemia, de coronavírus. Aí, os médicos falavam que hidroxicloroquina e vermectina não tem nada a ver com o vírus, que os caras da direita eram genocidas, que isso era apaiassada, que não sei o quê, que não sei o quê. Volta aquela questão da inflamação do doutor Paulo. E o outro pessoal, outros médicos dizendo que era bom e tal e tal e tal. Então, nós temos quantidade limitada de macrófagos. A produção diária é limitada. Quando você come açúcar, você vai lá dar uma cana de açúcar como enriquecimento ambiental. Seu passarinho vai ter menos macrófagos. O vírus vai direto na veia. Certo? E tudo que tem açúcar. Então, vamos limpar. Uva. Né? O que acontece quando você trata com ivermectina e hidroxicloroquina? Eu estou falando do coronavírus, aí vocês fazem um paralelo para o circovírus. Você mata todos e quase todos os parasitas do corpo. Esses parasitas, aqueles que vivem simbiose ou os outros, ocupam 70% dentro do seu sistema imunológico diário. O que acontece? Sobra 70% a mais de macrófago e linfófago para combater o coronavírus. A hidroxicloroquina e a ivermectina ajudam? Ajudam de forma indireta. Então, o que a gente faz? A gente elimina parasita do bicho. se eliminou o parasita, sobra mais sistema imunológico. Essa é uma história. A outra história é que Saladino, na época de Constantinopla, ele era muçulmano e ele não podia mexer em cadáver. E ele tinha doença do lado. Doença do lado é apendicite. Todo mundo morria de apendicite naquela época. Todas as pessoas morriam de apêndice supurado naquela época. Ele montou uma biblioteca monstruosa para o hospital e trouxe médicos ingleses para resolver o problema. Os médicos descobriram que era o apêndice porque os caras mortos eles abriram e o apêndice estava preto. Aí eles começaram a, tipo assim, doeu, vamos abrir e tirar o apêndice. Aí os caras morriam de infecção. Certo? Aí os caras morriam de infecção. Não tinha antibiótico. Tinha que se imunizar. Tudo que existe hoje é algo que existia antigamente com tecnologia. RA mensageiro é a mesma coisa do vírus atenuado inteiro com tecnologia. Certo? O que é que eles fizeram? Eles foram lá inventar a centrífuga começaram a dinamizar os fluidos do corpo foram testando e separando e dando o próprio fluido do corpo para o cara. Aí já não morria todo mundo da cirurgia. Só morria 70%, só morria 30%. e foi evoluindo, 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 evoluindo. Aí o cara fala não temos vacina contra o circovírus. Os meus passarinhos são auto-vacinados porque eu conheço a história, eu fiz filosofia, eu fui lá e li tudo isso e aí eu fiz um curso de bioterapia, de fitoterapia, de homeopatia e aí eu trato os passarinhos dessa forma e os passarinhos conseguem uma imunização satisfatória. É, mas a sua imunização não é igual a da baia. Óbvio que não. Mas você tem o quê? Entende, Celso, o que eu quero dizer? Entendi. Então, vamos lá, eu vou solubilizar os fluidos, aí tem estudos aí, os artigos científicos, não foi eu que escrevi, eu conheço cinco, seis biólogos. Outra coisa, o pessoal mais novo acha que não. Tudo que existe, que precisa saber sobre circovírus, inclusive vacina, está na UNB. É porque lá não tem capital, os caras não são fluentes e tudo, mas eu conheço, se você chegar com um passarinho com circovírus, lá ele sara ele. aqui na Universidade de Brasília. É pioneira no Brasil todo. Entendeu? Muita gente leva passarinho para tratar lá. Não é ter uma coisa escrita aqui, outra ali, não. Lá, na biblioteca, os artigos dos alunos, dos doutores, pós-doutores em biologia, que isso acontece na disciplina de biologia, estão muito avançados nisso aí. Entendeu? E eles usam, eu não inventei, eu li, e eu comecei, eu comecei a programar. Diogo, quando a gente leva um remédio para fazer na farmácia, o que os caras falam? Conta aí. É até engraçado, né? É até um assunto polêmico também, né, Marcelo? Fala, Diogo. Muitos clientes ainda reclamam quase da... Ah, por que vocês enviam a medicação? E a complexidade das receitas formuladas, cara, e a dificuldade para encontrar farmácias capacitadas para fazer é muito, tá? E a hora que a gente apresenta as receitas lá, o pessoal, muitas vezes, né, a gente entrega no bar, a farmacêutica liga. E essa receita, quem formulou? Sabe? É... É bem legal, né, Marcelo? No bioterápico, o pH do agente solubilizador determina o sucesso ou o insucesso. Até o pH, a temperatura, tudo, a gente controla tudo. A dureza do solubilizante determina o sucesso ou o insucesso. Entendeu? Então, assim, não dá para discutir isso numa live. Por isso que a mentoria dura seis meses. Não digo que a pessoa vai aprender tudo, mas ela vai aprender como se posicionar diante disso tudo. Entendeu? Dentro disso daí, eu vou aproveitar e botar a pergunta. Ela está praticamente já respondida, mas eu vou colocar apenas como... para poder dar um fogo a mais na conversa. O Cleiton Silva, colega nosso aí, o Cleiton, colocou aí, qual seria o manejo correto? Alimentação e alimentação. Qual seria o manejo correto e a alimentação? Então, a gente cobra, né? Para explicar. Alguns acham que isso é... que... que... poxa, que sacanagem. Cara, infelizmente, eu tentei fazer sem cobrar, o cara muda tudo, não dá certo, e aí sai falando que não deu certo. Então, hoje a gente manda tudo prontinho. Sabe como é que é? Tipo miojo. Só tem que abrir, pôr na água, esquentar e servir? Beleza. O misturador tem que ser eletrônico, os trens tem que ser tudo certinho, entendeu? Então, aproveitando, já vamos emendar essa do Cleiton também. Dentro da criação, a nível Brasil, qual o percentual de aves contaminadas pelo vírus? Dentro do que você acha, dentro do que... do que vocês acham, na verdade, o doutor Paulo também aí tem aí o contato com muitos criadores no Brasil inteiro aí, pode também passar a sensação dele. O que o senhor acha, doutor Paulo? Qual é a sensação do senhor aí em relação ao nível de contaminação no Brasil aí? Rapaz, isso é uma pergunta complicada e ao mesmo tempo... O senhor não falou nada até agora no sentido de que o Marcelo Diogo ficou agarrado aí, agora tem que passar uma complicada para o senhor. O que é que acontece? Aqui está chovendo, aí a energia cai, volta... Estou sabendo, estou sabendo. Vamos lá. O que é que acontece? Primeiro, isso é um número muito difícil de mensurar. Sim, não tem estatística para isso. O quanto a gente testa, e quem testa que dá positivo, não conta. Começa daí, quem esconde. então fica difícil. Olha, o meu tratou com 30% de ringue-neck positivo. Não existe. Então, assim, fica difícil dar uma resposta como essa, não tem resposta para isso, porque eu não tenho ainda conhecimento dos criatórios do Brasil e a gente não tem estatística e quem tem não revela. A verdade é essa. Então, eu não tenho como a gente mensurar isso. Agora, de dizer em qualquer criatório hoje no Brasil que tenha mais de 40 passarinhos que tem esse recovírus dentro, eu tenho certeza. Esse é um sentimento, então. Hoje, um criatório com uma população de mais de 40 anos, estatisticamente, provavelmente... É, aquela história. O Celso, eu vou dar uma visão diferente. Quando a gente compra um passarinho, dois... Eu acho que quem nos últimos três anos comprou três aves tem circovírus no plantel. Assim, quando a gente tem um plantel pequeno... Os atravessadores arrebentam com tudo. Três, quatro casais. E, assim, comprou as aves muito, com um critério, fez todo o trâmite certinho. Um plantel desse é possível que ele não tenha o circovírus. mas tem que lembrar que essa aves vem de alguém que tem muito. É. Entendeu? E quando você participa das grandes mutações, que é aquilo que a gente gosta, os opalinos e clerteios, clerteios, opalinos, aí é uma festa. Porque esses bichos não foi a gente que fez isso. Esses aves vinham de lá. As importações. Se vinham de lá, sem circovírus, pega aqui, na quarentena. Mas, sobre isso, seu Paulo, o doutor Paulo, se fosse, assim, eu acho que o erro já começa aí, lá na importação. Porque, se realmente, assim, o Brasil se preocupasse com a entrada do circovírus, assim, o exame de circovírus seria pedido lá na importação, já. Perfeito. E quando chegasse, mesmo que viesse limpo, você já viu como é que é a... É, eu ia chegar nesse tempo. Então, pega lá. pega lá. Eu ia chegar nesse ponto. Então, é difícil. Não foi Sala que criou isso, não foi Diogo, não foi a gente. A gente, simplesmente, está aqui tentando sobreviver, gosta. Ringuem aqui hoje, a gente gosta, mas é um comércio, é um comércio que roda um bom dinheiro. Nisso daí, a gente está tentando sobreviver. não é que eu estou dizendo aqui que no meu plantel tudo tem esse circovírus, que você tem de criar com esse circovírus. Não, você tem de criar sem. Difícil é conseguir. O que é que eu crio? Eu crio hoje minhas aves modulando para si, por ventura, aquele clierteio esmeralda que eu comprei, que eu quero, que entrou no meu criatório. Se ele trouxer o infeliz, minhas aves estejam prontas para recebê-lo e eu tratar dele. É isso que eu quero. Exatamente. Criar meu ringue-neck, minha rosela, agora estou chegando na rosela. Vocês não fazem isso? E ser feliz. Eu quero que meus passarinhos sejam felizes, mas eu também quero ser. Vocês têm que fazer uma pergunta fácil. Então, é correto dizer, como o Cleito está perguntando assim, que todos os criatórios têm circovírus e essa é a política. Criou ringue-neck, tem vírus. Seria isso, então? Posso responder? Se vocês não concordarem, vocês falam não, não tem nada a ver. Pode, 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 aqui é troca de informação. Se você não quer criar aves e não ter circovírus, vai criar cavalo. Outra dor de cabeça. Aí vai quebrar a cabeça com anemia e moro. Marcelo, os alunos ficam me perturbando. Os alunos ficam me perturbando. Marcelo, você não vai responder. Não sei o quê, não sei o quê. Rapaz, deixa a água passar debaixo da ponte. O negócio vai arraxar cada vez mais. Sabe o que é que acontece? Deixa a água passar. Você quer ver? Doutor Paulo, por que você me preocupa? Os caras pegam, doutor. Porque eu sou bonito? Veja bem, o que é que eu vejo? O cara tem 50 gaiolas. Aí vai, ele cata a bocha de quatro gaiolas, aí faz um pul e manda para o laboratório. Aí vem lá, negativo. Meu, criatório é líquido. Entendeu? Ok. O que é o pior? O que é o pior, gente? Deixa eu dar aqui um advogado de ar, porque eu sofri isso. no meu primeiro plantel, quando eu descobri o circo-vídeo, eu gastei mais de 10 mil reais com o exame. Porque eu peguei meu plantel, testei ave por ave, aí veio 40% positivo. Depois eu repeti todas elas. Quem estava negativo ficou positivo, quem estava positivo veio negativo. Dá para confiar, acaba, velho? Aí retesta, aí eu para outro laboratório, não estou aqui falando de ninguém. Sim. E aí a gente tem que encontrar a especificidade desses exames. Mas isso é uma realidade. Entendi. E aí eu me deparei com outro criador aqui do estado, talvez um dos maiores do Brasil, que teve esse mesmo problema. Ele gastou 30 mil de exame com essa loucura. Testa todo mundo, repete todo mundo. Aí você testou. Ele disse, não façam mais. E acabou-se. E até hoje ele não faz. Entendi. Você vai comprar um passarinho a ele, sabe o que ele disse? Meus passarinhos, tudo tem se recovido. Leva se quiser. E são as mutações mais bonitas do país. mudando um pouco da questão da modulação. Ele está falando sobre farmáquico. O uso de leucogênio ajuda no aumento da imunidade? Não. Ok. Mas eu concordo com o doutor Paulo que é complicada essa situação. E realmente não dá para a gente bater no peito, não. Bate no peito que é muito rápido. vamos lá para a próxima aqui. Se quiser, eu explico por que não. Mas não. Mas, se você quiser explicar, Marcelo, pode. Vamos, então, talvez fique mais completa aí a pergunta do... Vamos voltar aqui a pergunta do... A pergunta do Vitorino. Vamos lá. Tem mais gente aqui, vai dar tempo. Leucogênio, basicamente, aumenta a imunidade inata de qualquer bicho. Mas ele não aumenta a produção de imundoglobulina. Então, um leucogênio natural é não comer açúcar. Entendeu? Agora, aumentar a imunidade através de fármaco, seja ele sintetizado ou natural, aí são outros fármacos, aliados com vitamina C e alguns elementos químicos que naturalmente aumentam a imunidade, porque eles fazem aquela função de repetiçãozinha, entendeu? que, no caso, é o selênio e vários outros. Entendi. O colega aqui, o Rignetti, perguntou... Se eu falar alguma coisa errada aí, pode corrigir, viu? Ele me corrige direto no curso. Todo mundo tem que... Aprendizado, isso daí é constante, para todo mundo. Uma ave imunizada transmite a doença? Melhor pergunta do dia. quando você está gripado, você transmite? Então, uma ave imunizada, quando ela tem... Quando ela é contaminada, ela transmite, só que ela vai transmitir rapidinho. e quem está lá perto, está tudo modulado. Entende? A diferença? Você não inventa a roda, nem muda o sistema do ser vivo. Uma ave imunizada, ela vai adoecer normalmente. Por isso que a gente tem a planta baixa anti-circovírus. Você tem que saber como o circovírus se propaga, qual o peso dele no ar, onde ele vai. Tudo é calculado. Nós temos G3, vendemos a planta. se o seu passarinho de uma baixa tivesse circovírus, o outro não vai pegar. Porque ele não vai ter contato. Então, a gente ataca de muitos lados. Entende? Complementando o que o Marcelo está dizendo para poder ver se responde melhor ao amigo aí. Transmite? Sim. Se ele... A carga viral que ele receber for suficiente para que a doença ele transmite. Porém, ele fica doente menos tempo. Ele passa quatro, cinco dias, ele resolve o problema dele e aí para de transmitir. É diferente do que é um transmissor crônico, que é o que tem o circovírus assintomático, que não é modulado, que ele transmite. Os 305... Ele está imunizado e modulado também. Ele transmite os 365 dias do ano, sábado e domingo também. E, além do mais, quando você tem um plantel imunizado, e é por isso que a pessoa briga muito com a gente, tem um plantel fechado, por quê? Porque a gente modula o plantel como um todo. Entendeu? Então, no futuro, aí a gente pode abrir porque o plantel está pronto para receber o apaleno que é o esmeralda infectado. Isso não quer dizer que ele não vai fazer o plantel sofrer um pouco mais. Vai, mas ele... Igual, por exemplo, os meninos não vão... Por exemplo, toda vez que volta para as aulas, os filhos não voltam gripados? se o surto de circovírus surgir durante a reprodução, você vai perder parte dos filhotes, porque não vai dar tempo de modular eles. Entendi. Então, o contato do circovírus com os filhotes a partir de quatro meses é através de auto-imunização. É a mesma cor de gente, cara. Entendi. Aproveitando a questão do... passou ali atrás e agora está voltando de novo, o Rodson está perguntando aqui do criatório Cetapida, a espirulina ajuda na imunização? Está muito em voga agora a espirulina, o pessoal tem usado muito. Ela ajuda também nesse processo? Não. Porque ela não é... A espirulina tem ação de aumentar a imunidade, mas ela aumenta também o metabolismo basal. Isso não é bom. Seria o consumo de energia. É. Isso para nenhuma ave ou para a ave doente, Marcelo? Para ninguém. Em nenhuma situação, no caso. Não, eu fico inventando. O povo não estuda a fundo, aí fica inventando coisas curta e começa a fazer, entendeu? Você quer ver um assunto aqui polêmico demais? Eu vou tocar aqui, mas assim, só para ajudar muita gente. Não sou contra ninguém fazer. Entendeu? Boi rumina, não rumina? Então, boi digere celulose. Cavalo rumina? Cavalo, se você der celulose igual da paboi, o cavalo vai ter uma cólica e vai morrer. O cavalo não rumina. Certo? Ring neck não tem moela ativa. Ring neck não pode comer celulose. Casca de painço, só semente descascada. O cara vai lá, faz uma papa de leguminosa, ervilha, feijão, grão de bico e bota na água e serve para os passarinhos. Aí chega e pergunta para mim, está top. Não, os passarinhos estão vivos porque são competentes para caramba milhões de anos, apesar daquilo que ele está comendo. Porque aquilo não está fazendo bem nenhum para ele. Entendeu? Porque você está dando para o passarinho aquilo que intoxica ele. Se der para um papagaio, não tem problema. Mas para um ring neck é veneno. porque ele não tem moela ativa. O ring neck é o pitbull dos passarinhos. Ele precisa voar. Entendeu? Ele é o tubarão. Ele precisa nadar. O metabolismo dele é ativado com o exercício. Ele tem um metabolismo diferenciado, um time imunológico diferenciado e uma digestão diferente. Então, você pensa, você faz, quando você bota a aveia dentro da água, geralmente, você perde um cavalo, porque ela vai passar do ponto. Você não tem um temporizador. Agora, você imagina, você pega um monte de semente diferente, que vai absorver água de forma diferente, que vai acidificar de forma diferente. E deixa lá, e aí você determina. É de hoje para amanhã, é de como você fez essa determinação. Aí você serve para o passarinho. o passarinho não tem moela ativa, ele não digere celulose de boa. Você vai lá, e sabe o que você faz? Limpa o intestino dele. Bife do Bactérias vai lá e regaça a parede do intestino. Aí a Aja compra os meninos sabem lá, a Aja compra remédio para resolver isso tudo. 40 dias de novo, aí o passarinho não modula. são várias coisas. Para você criar Ringuinec hoje, você tem que aprender. Entendeu? Então, o que não dá para Ringuinec? Não dá açúcar, poucos legumes, os moduladores na comida, não inventa. Eu falo sempre lá no curso, quem inventa se arrebenta. O passarinho precisa comer. O Ringuinec tem um time imunológico diferenciado. Celso, se você tem uma comida regrada e pouca, aí você vai lá e come um churrasco. O que acontece com você? Um ferrado. Então, cara, não inventa, velho. Dá a raçãozinha lá com o suplemento certinho, faz e dá só aquelas verduras ricas em ferro, couve, giló, cenoura, não vai dar maçã para Ringuinec, você vai dar maçã para Ringuinec e você vai se lascar. O Ringuinec vai dar problema? Não. O Ringuinec com o sincovírus dá. Entendeu? Então, aproveitando aí essa pergunta do Luciano, qual é a alimentação correta, então, já que você já começou a falar? Eu estou falando em termos gerais. Como que a gente faz lá, aí a gente cobra para fazer, entendeu? Porque o Diogo veio disso. basicamente, muito ferro, pouco açúcar. Ajuda a hemoglobina, ajuda a circular o que tem de bom que você dá e corta o açúcar. Então, você vai dar milho, pega o sabuco, corta o milho e deixa só aquele tiquinho que fica lá que você passou a faca e deixa ele acabar com o sabuco. Entendeu? Fruta que tem muita frutose não serve. Ah, mas o meu bicho adora. Cara, seu bicho é de granja, cara. Seu bicho é de granja, ele não é um bicho caipira. Galinha de granja, o pessoal, você vai ter uma granja e você começa a chegar lá com a salada e joga para as galinhas e gola as pastas típicas no coisa e come isso e come. Não é assim que funciona. Os caras querem fazer os dois. Eles querem divertir, criar ringueque caipira de granja com a limitação de espaço. Celso, vai ter problema, concorda? Entendi. O Igor Mangolin fez uma pergunta interessante. Um bom espaço de voo ajuda para aumentar os níveis de GG no sangue? O que pode ajudar a proteger o organismo contra doenças infecciosas? Demais. ajuda demais. Quer ter sucesso com a criação de ringue, né? Gaiola de 2,5m. Aí você conta três batidas de asa até chegar no outro lado. E vitamina D, produção própria. Aí você pode... Sol. Sol é muito bom, muito sol, 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 chuva, sol. Só que aí você não tem o controle de temperatura para ter alta produção. Então você pode fazer isso artificialmente. beleza. Tem uma outra pergunta aqui. Essa é legal. O Leandro Vecchiato perguntou quais são, quais parâmetros são utilizados para medir e acompanhar o sistema tecnológico das aves baseado na questão do circo-vírus? O olho, igual o japonês com aquário, pegar uma cadeira, sentar em frente às gaiolas e olhar, conhecer cada ave. Entendi. Vamos lá, vamos acelerar aqui para todo mundo conseguir ter a sua pergunta aí. Parque das aves, parque do parque do criador, o conceito dele é igual, gerou uma dúvida nessa pessoa e ele quer saber isso daí, o conceito dele é igual à imunização da pandemia do coronavírus? Toma vacina que você terá os sintomas mais fracos, seria isso? Esse é o conceito de toda vacina, né? Isso é um conceito de toda vacina, não é que você vai ter um sintoma mais fraco, a resposta celular vai ser tão rápida que ela não vai ser tão intensa, então a inflamação vai ser menor e a inflamação sendo menor, o efeito que ele chama aí será menor, certo? Então, nós não temos vacina, nós temos auto-vacinas, então quando completa todo o ciclo de vacinação, ele vai responder como se, ele nunca vai responder como se fosse uma vacina tradicional, mas ele vai responder 85%. Entendi. O Sandro Marcial está perguntando aqui, orapronóvis é rico em ferro? Pode orapronóvis? É rico em ferro? cara, para quê? Vai dar para quê? Dá couve? Você vai dar para quê? Ah, eu quero dar isso porque eu tenho... Para quê? Eu não sei, é rico em... Eu não posso dizer que é bom ou que é ruim com a oxicovirada porque eu tenho uma dieta que... Eu não estou dizendo que quem dá está errado, entende o que eu quero dizer? É que a gente leva uma coisa com a gente, né, Marcelo? Quem inventa se arrebenta, né? Então, a gente mantém alguma coisa que dá... É, vocês têm um padrão e dentro desse padrão está funcionando. Isso, entendeu? Para quê que vai correr o risco de ficar inventando, trazer problema para dentro, entendeu? Entendi. Não tem eventuais substitutos. Vamos lá. O Mosse Aves, ele está perguntando aqui, semente de cânhamo ajuda no tratamento de circovírus? Já vi um estudo de um criador a respeito do assunto em um outro grupo nos Estados Unidos. Isso pode ser real ou é mito? De cânhamo. Cara, deixa eu te explicar. Eu substituo isso aí por sorgo vermelho. Porque, na verdade, é assim. O ringneck, ele precisa de mais proteína do que uma ave. Normal. Só que ele vive em granja. E você... Assim, aí a gente vai entrar na parte reprodutiva também. Quando... Porque, assim, a reprodução é um ato... O pessoal acha que a reprodução é um ato do corpo. E não é. É um ato de comportamento. Então, se a fêmea acha que ela passou uma escassez proteica grande durante um período, anterior ao processo de reprodução e durante o processo de reprodução ela está em fase de fartura, isso na cabeça dela, muitas fêmeas morreram. Ela vai tender a procriar com mais facilidade. Então, no meu entender, a reprodução é um ato comportamental. os machos chegam muito mais... Ficam prontos muito mais tarde do que as fêmeas. Então, esse é um problema. A hora que a fêmea está pronta, o macho tem que estar pronto. Geralmente, a fêmea apronta mais rápido. Então, você tem que fazer um trabalho diferenciado. Eu faço choque proteico e uso semente, coisas naturais para ringue-neck de forma muito pouca e controlada. Eu uso para reprodução a parte comportamental. Então, eu lido e tento... Explica aí, doutor Paulo. Completa, por favor. A gente tenta preparar o macho no mesmo time da fêmea. Então, a gente faz isso. A gente dá o choque proteico no macho para que ele chegue mais rápido e esteja pronto. Às vezes, quando a gente vai formar um casal novo, a gente tem uma técnica toda particular para isso. a gente meio que faz essa questão, deixar a fêmea um pouco mais magra para o macho chegar mais rápido para aí ela ficar sob o início ao macho e aí a gente junta. Então, é uma técnica que dá muito certo. Dificilmente a gente erra um casal, deixar de formar um casal assim. E é todo um processo para isso. É 100% sucesso? Não, não é. Porque, como diz, é comportamental. Tem animais temperamentais que é muito difícil. Outros não. Outros são muito fáceis. E assim vai. Mas, voltando àquela planta do Sandro, eu já vi estudo que o Orapuanópolis tem algum processo anti-inflamatório. mas aí o quanto dá, como dá, como é que você controla isso? Entendeu? Como enriquecimento ambiental, acho que é uma... Não vai causar prejuízo nenhum. Tem coisa... Tem coisa mais nova que está acontecendo aí, né? E é muito melhor do que isso. Agora, agora nós tivemos a presença da realeza aí, ó. O Júnior lá do Shake das Águias lá já meteu uma aqui, ó. Ó, Marcelo, daí já te chamou para a briga aqui, ó. Meu juízo bugou de novo. Semente com casca e celulose, correto? Estouco vermelho que o doutor serve aí tem casca e não é celulose. Não é celulose? Quer dizer, o soco vermelho não é celulose? Não tem celulose nele? Você dá semente que o ringue-neck é capaz de descascar. O ringue-neck não come arroz com casca, ele descasca. Ele não come girassol com casca. Simples, ó. Ele não vai comer a celulose do sorco, ele vai descascar o sorco, vai comer só o que está lá dentro. Você não pode dar semente pequena, porque a semente pequena ele não consegue descascar pain, salpiste, aqueles mix de semente que vem essas coisas pequenas. Qualquer semente que ele é capaz de descascar, ele não é burro. Os ringue-neck que comia semente com casca morreram por extinto. Ele vai tentar descascar tudo. Se ele não der conta, ele vai pôr na água e vai tentar descascar. Ele só vai comer se ele estiver com fome e não der conta de descascar. Respondido? Ok, tranquilo. Vamos lá, próxima aí. E sobre o tratamento homeopático preventivo, funciona? Então, eu não faço tratamento preventivo homeopático. Eu não faço tratamento aí. O meu tratamento preventivo e de extinção de parasitas, ele é alopata. Na verdade, eu uso a homeopatia no sentido de induzir a imunização e, na verdade, nós não fazemos tratamento homeopático. A gente faz tratamento manipulado, porque o que está lá não é... A gente não usa planta, usa químicos, entendeu? Entendi. Tem uma pergunta aqui. Ah, essa aí mesmo. Tem algum homeopático lá do Tupal? Não tem, não, né? Eu não lembro. Até agora, você só falou de ringue, né? E sobre circovírus em outras aves, como Rosela, Cabeja-ameixa e outras aves. O comportamento seria o mesmo? A conduta do protocolo seria a mesma? Ou tem alguma diferenciação? Tem algumas diferenciações. Por quê? Porque os times de imunológico são diferenciados. As sequelas nessas outras espécies são diferentes. Então, eu acho que nessas outras aves é mais difícil, porque vão ter muito mais assintomáticos. O vírus vai ter muito mais sucesso. que o sucesso do vírus é o quê? Entrar no plantel, sobreviver, nadar de braçada, criar seus fiotinhos vírus e sair sem nenhuma sequela, para ele ser bem-vindo de volta. esse é o vírus competente. Aí, não pode falar palavrão. E aí, o vírus vai e encontra o ringue-neck e tem um time imunológico complicado. Então, na verdade, o vírus está sofrendo mais do que o ringue-neck, entendeu? Então, dentro disso daí, então, o ringue-neck seria a ave mais susceptível dessas espécies que foram faladas aí? É a mais de todas que eu conheço. Tá. Então, dentro das espécies criadas duas exóticas que a gente tem aí, seria a mais susceptível a circovírus? Muitas pessoas têm outras aves no plantel e ficam tirando os ringue-neck sequelados e os ringue-neck estão sendo infectados pelas outras aves que são assintomáticas. Entendi. Vamos lá. Próxima aí, próxima pergunta aí. Dentro do plantel, você tem aves perfeitas e estado de saúde no visual e comportamento. Existe a necessidade de fazer uma bateria de exames ou só quando aparece algum tipo de comportamento anormal? Já está meio respondido, mas vamos de novo. A gente fala, a minha resposta para essa pergunta é uma resposta polêmica. E assim, eu não quero agredir ninguém, é necessário fazer os exames e tudo. Alguém que estudou comigo viu em algum momento da vida eu pedir um exame? Qualquer um. Já viu eu falar que precisa de um exame? Já viu eu mandar fazer um exame para controlar alguma coisa? Assim, precisa você fazer exame para saber? Você precisa fazer exame para começar a tratar rapidamente. Porque, para mim, igual, por exemplo, Celso, quem não fala inglês, se eu começar a... I'm going in English, o cara vai entender o que eu estou falando. Mas é difícil? Não. É só porque ele não tem habilidade para isso. Então, eu acho que as pessoas têm que passar a observar, estudar um pouco sobre o circovírus, sair dessa... dessa vala que os criadores antigos colocaram, entendeu? De que é isso, é isso e aquilo, para eles começarem a perceber os sintomas, perceber as suas aves. E aí, tudo vai ficar mais fácil, porque a cabeça vai abrindo. Então, eu acho que circovírus se diagnostica com exame clínico. Você tem que olhar e perceber, porque a ave conta. quem está há mais tempo no Brasil das ringue-neck? Doutor Paulo, você precisa de PCR para saber se um ringue-neck tem circovírus? Ou ainda precisa? Não, a maioria deles já mostra os sinais que a gente... Você precisa de PCR, Diogo? Na dúvida, eu não compro. Eu... Tem muito tempo. Assista, Luan. Às vezes, eu vou no grupo e coloco lá assim, pessoal, por favor, não pode postar ave doente aqui. Aí, eu tomo aquela pancada. Tome a pancada de um grande criador aí. Você tem raio-x no olho? Que merda que você... Não pode falar palavrão. Que merda que você pensa que é? Na verdade, a diferença é só de olhar, entendeu? Tem algumas coisas que eu discordo do Marcelo. E assim, eu acho que um exame por ano para ver a questão de fungos, bactérias no plantel uma vez no ano. Eu acho que isso é válido. É, é isso que eu ia falar. A gente não pode também desmerecer e não fazer nenhum tipo de exame. Acho que tem que fazer o acompanhamento de uma forma geral. Por quê? É importante. É importante. E eu digo isso por quê? Porque nós tutores, nós não somos tão fidedignos. e alguns a gente tem plantéis maiores que deixam na mão de terceiros e o funcionário não tem o mesmo conhecimento que a gente tem. Então, para a gente... para a gente fazer uma vez no ano, para ter um controle de fungos, de bactérias, até mesmo que a gente tenha um controle sanitário, uso do vircão, uso de outros produtos para limpeza do nosso próprio criatório e algumas coisas de manejo, mas que um exame anual para ver como é que está a microbiota do nosso plantel é bom. Concordo 100% com o doutor Paulo. Eu faço só um alerta que o Diogo tem vírus lá no imunobirds, imunovetibirds, é o seguinte, chega muitos exames negativos para ciclovírus e positivo para doenças circundárias. E você olha para a ave e você está vendo que não adianta tratar aquela doença secundária porque a ave tem a ciclovírus. E ela tem sinais clínicos desse ciclovírus, claro, claro. Só que aí ela está com microplasmose, ela está com diade, ela está com isso, com aquilo, aí não adianta tratar essas doenças. Entendeu? É enxugar o gênero do molhado, entendeu? Entendi. Não, eu concordo também com o doutor Paulo e eu compartilho com essa ideia, nós não podemos também demonizar as análises laboratórias, não temos que ter um acompanhamento. de doenças, é uma ferramenta importante, para a gente poder ter como apoio, para a gente poder ter alguns diagnósticos diferenciados, inclusive de outras doenças, que não o próprio circovírus, fazer um antibiograma. Exame complementar. Sim, fazer um antibiograma para usar, às vezes, o desinfetante mais assertivo, e não ficar criando resistência de bactéria no ambiente, isso daí tudo é extremamente importante. Vamos lá, o Marcos Abreu colocou aqui, já que praticamente não há como fugir do vírus, como vamos fazer? Aceitar o vírus e pronto? É isso aí ou temos alguma forma diferente de ver? Vamos aceitar o vírus, mas não e pronto, aí matricula no Brasilia Zinginec, faz um curso para aprender a conviver com o vírus, aprender a dar comida certa para o seu passarinho, eu acho que eu não vejo outro caminho, se tem alguém que dá conta de fazer o que nós faz lá, eu só falar, eu não conheço ninguém. Na verdade, eu conheço pessoas que fazem parte, eu conheço biólogos que são extremamente competentes na parte imunológica, Carolzinha, um beijo no seu coração, 50% do que eu sei aprendi contigo, você sabe que eu te amo, tem um monte de gente que é top em homeopatia, fitoterapia, e aí essa não permite que eu dê o alô, mas o alô está aí, entendeu? Então, assim, eu juntei tudo, entendeu? E tem, por exemplo, o Diogo trata-se com o vírus de boa, ensina-se com o vírus de boa, doutor Paulo, a mesma coisa. Tá. O Zé Hélio Beltrão colocou aqui, Noripurum, Becã, Hidrovite, Glicopan, pode ser bom para uma proteção das aves? Isso aí é coisa do Tabosa. Eu passei um preventivo para o Tabosa e aqueci em vergonha, foi lá e botou uma outra coisa além do que eu passo e passou para o cara lá e aí deu uma supressão lá nos passarinhos do cara, que o Dr. Paulo falou, e fez isso piorar. Na verdade, Noripurum, Becã, Hidrovite e Hemolitan Pet, não Glicopan. É Hemolitan. Isso é o preventivo. É o início de tudo. Isso é disponibilismo de graça para todo mundo. Se a gente começa a usar isso aí... Esse Glicopan que eu vi lá, o seu Tabosa lá. Esse Glicopan que era uma coisa que era. Aí escorreu tudo, o Celso, escorreu tudo para lá para resolver o problema, entendeu? Mas tem que apagar o fogo, não tem jeito. Tá bom. Aí pronto, já fica uma dica aí para o pessoal. Agora eu vou aproveitar também e pedir para o pessoal aí, nós estamos aí já com 10h15 da noite já, nós estamos com... Tivemos 200 pessoas acompanhando a live, estamos com 180, que ainda é uma turma grande aí. Pedir para o pessoal dar o like aí, estamos só com 21 likes, daí é importante para a gente poder cada vez mais estar fortalecendo o canal e estar divulgando aí o trabalho que nós estamos tendo aí em trazer cada vez mais informação para que você faça o julgamento e você tenha discernimento do que é melhor para o seu criatório que você possa utilizar dentro do seu criatório. Então vamos dar o like lá para a gente poder estar fortalecendo o canal aí, é a única coisa que a gente pede aí, a gente não ganha nada mais além de poder divulgar o canal aí, dessa questão aí. Vamos lá na... Estamos chegando no final aqui, temos mais uma pergunta. Para ficar mais barato, para ficar mais barato para as pessoas, porque nem todo mundo consegue pagar a mentoria. Tem gente que está economizando, juntando dinheiro para fazer a mentoria e tal. A gente... Eu gastei um troco aí e a gente agora está disponibilizando na plataforma aula por aula, entendeu? O cara pode ir para comprar uma aula, comprar outra aula. Eu vou... Nós vamos falar da mentoria aí, Marcelo, já, já. Se a gente finalizar as perguntas aqui para a gente poder não tumultar e aí a gente vai abrir um espaço para você posicionar aí como é que está sendo o trabalho de mentoria, como é que está sendo o trabalho de acompanhamento e aí temos aí mais o Diogo que está colaborando aí também com esse trabalho junto com você e o doutor Paulo como uma forma até de validar aí como ele já utiliza o seu método. O pessoal é o aluno. O pessoal é o dele. Pois é, mas... O senhor é uma pessoa que está aprendendo, que tem muito peso dentro da comunidade. Pode falar como é que está sendo a sua experiência aí com o trabalho. Inclusive, o Abinubi que tem isso. Eu disse até a Marcelo uma vez, Marcelo, é um grupo diferenciado. O Celso entende de ração para caramba. O cara... Nada, doutor Paulo. Obrigado. A gente... Você falando umas coisas que a gente já usava há muito tempo, você começando e eu só calado e vendo. Eu vejo aquele menino de ordem também do Papagalho, o cara estudiosíssimo, o cara, nessa parte de dieta, o cara é... Verdade, verdade. Estudiosíssimo. Então, são pessoas que a gente acompanha aqui e a gente... Até mesmo porque a literatura é muito pobre. Sim. Vem para a Petinol, então, Celso, ajudar, pô. Uai, eu estou aqui. É bom. Celso é bom, o Dior não é bom, o Salas é... Ou seja, é um grupo muito bom, entendeu? E, assim, é um farol, né? Aberta tudo, vendo aqui, só vocês para conseguir trazer o Marcelo para cá, só vocês. Então, assim, é bom, cara. Eu parabenizo vocês por isso. Obrigado, doutor Paulo. A informação está aí... É o que eu gosto de falar, né? O que eu gosto de falar, eu acho que o conhecimento só tem valor quando você passa. Para você guardar conhecimento, não tem valor nenhum, não vai trazer benefício a ninguém, nem para você mesmo, se você ficar não passando o conhecimento. E eu quero agradecer aqui, publicamente, doutor Paulo, as palavras dele, em nome do pessoal do Bico, e muito obrigado, doutor Paulo, pelas suas palavras. A gente trabalha, a gente tenta ser imparcial e trabalhar e trazer, e dar voz a todos, né? Mesmo que uns acham um pouco divergente, uns não concordam, outros concordam, nós temos que dar voz a todos, porque esse é o objetivo da nossa comunidade, esse é o objetivo do nosso grupo, é fazer com que as pessoas tenham acesso à informação de várias fontes e que ela possa tirar as conclusões dela, que ela possa dar a direção que ela se chama melhor dentro do criatório dela. Com certeza, uns vão ser mais bem-sucedidos, outros menos, aí é de cada um. A gente só faz aqui é trazer a informação. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pelas palavras, nós vamos estar sempre aqui à disposição para todos vocês aí e poder, cada dia a mais, poder estar divulgando o trabalho de cada um, ok? O Sandro aqui já está cutucando aqui, ó. O Sandro, ele deve estar com um compêndio lá, abrindo uma opção de coisa lá, de fito lá, para perguntar, né? Boa! É que nasce aí cogumelo do sol, é bom para aumentar a imunidade? É, nada... O fitoterápico, você usa o fitoterápico quando ele tem princípios anti-inflamatórios e antibióticos. Você não usa nenhum fitoterápico para questões imunológicas. Você usa os princípios que tem nas plantas. Então, até os probióticos e perbióticos que as multinacionais fabricam, eles conseguem fazer o que tem nessas plantas na natureza de forma sintética. Porque, geralmente, na parte de imunologia, você tem muito pouco que vai agregar na parte imunológica e muita coisa que vai prejudicar. Então, o fitoterápico, na minha visão, no que dá visão, está no livro, cara. é que você usa fitoterápicos que têm produtos anti-inflamatórios e antibióticos, não imunológicos. Porque o imunológico tem supressores também lá. Então, você usa os princípios que estão aí. Eu uso... Desses dois aí, tem um que a gente usa, mas não o fitoterápico. A gente usa a molécula, que já é sintetizada, a gente compra, pronto. Entendi. Vamos lá. Última pergunta. Na opinião do doutor Diogo, quais exames essenciais de rotina devem ser realizados nas diversas categorias? Filhotes e aves em reprodução. E qual o período durante o ano a serem realizados? Perfeito. Bom, vamos lá. Como o doutor Paulo já puxou o assunto, eu acho que uma vez no ano, né, é cabível você passar um exame no seu plantel, tá? Para você ver doenças secundárias, ver se tem algum possível problema ali, tá? Mais importante do que o exame, cara, é o olho do criador, tá? É aprender os sinais clínicos, aprender a olhar as fezes dos passarinhos, né? Entender o que é correto, o que não é, comportamento. Eu acho que exame, né, de um plantel que está aparentemente, né, saudável, uma vez no ano, no mínimo, tá? Para filhote, né, se mostrar algum sinal clínico, é importante também. Eu acho que é isso. O Marcelo Ribeiro aí, o nosso amigo, o Marcelão aí, está lá na Bahia, está fazendo uma pergunta para o Marcelo charar aí, ó, Marcelo, já pensou na possibilidade de fazer um livro? Rapaz, minhas filhas, falam que eu já vivi várias vidas. Agora, com a inteligência artificial, talvez. Seria uma boa. Perpetuar... Doutor Paulo já falou isso, Diogo já falou isso, e nós temos outros monitores que têm calibre grosso, doutor Gustavo, doutor Tami, doutor Leandro, né, assim, os dois aí sabem que eles não estão aqui porque não cabem, mas... E também porque quando eu fui convidar eles estavam dormindo. E... Então, é o seguinte, é... a gente, na mentoria, cada vez que a gente fala do mesmo assunto, muitas coisas são agregadas. Como é que... Doutor Paulo falou isso, cada vez que assiste a mesma aula, é, assim, tem uma turma nova, aí você vai falar aquela mesma aula, aí ele vira para mim, você não falou isso na minha, entendeu? Porque, assim, vai... Você vai... A convivência, eu acredito, eu sou advogado agrário, né, eu sou advogado agrário, e aí o pessoal pergunta, como é que você consegue fazer o que você faz? Cara, doutor Chiquinho, Francisco Pereira de Faria, final do doutor Chiquinho, entendeu? Dez anos acompanhando o doutor Chiquinho. Aprendi até como é que pisa quando entra no fórum. Se tinha algum efeito, eu não sei. Então, eu acho que a convivência, assim, a... mestre-discípulo, entendeu? Aquela troca, aquele embate de ideias, e não de pessoas, entendeu? Ah, Marcelo é gordo, Marcelo é feio, Marcelo é bruto, Marcelo... Isso não tem nada a ver com o circovírus, né? Eu acho que isso é muito importante. Minha convivência com o doutor Paulo é... Eu sei dele, mas eu... Né? Nós ficamos até duas horas da manhã conversando, Diogo liga todo mundo. As aulas são feitas para 40 minutos, o povo fica lá. O pós-aula vale mais que a aula. Então, vamos aproveitar que você falou da aula e vamos fazer aí esse ponto aí, você explicar aí como é que funciona a mentoria. A gente tem um link aqui também que você passou aí a respeito do acesso dos valores e tudo, né? A gente vai postar aqui. esse link, tá? Que o pessoal vai disponibilizar e é uma novidade, né? A pedidos do pessoal e hoje a gente trabalha com a mentoria particular, tá? É... Que é o contato direto com a gente, né? Contato direto com o Marcelo, igual ele acabou de comentar, né? Aulas ao vivo ali que rola muita informação, né? Tem esse acompanhamento mais de perto. E agora, Marcelo, a gente tá com uma novidade aí a pedido de muita gente, uma plataforma online, tá? Uma plataforma onde a gente vai disponibilizar as aulas gravadas, tá? A gente vai vender por aula, vai ser disponibilizado lá os módulos, né? Vai, tipo assim, vai ter o curso completo, mas a gente vai disponibilizar também por aula, por módulo, enfim, é... Pra quem não tem, né? Condições financeiras pra... Tem muita gente, igual a Marcelo falou, juntando dinheiro pra poder adquirir o curso completo, vai ter a oportunidade, né? De já entender um pouco do que a gente falou aqui, que era, pô, se cabe desse circovírus. Eu vou lá, vou comprar o módulo do circovírus, vai estar, sabe, todo passado, vai tirar as dúvidas, vai entender o porquê das coisas e facilitando também, né? a compra pro pessoal. Tá, o link já tá disponibilizado aí no chat, aí no YouTube, né? Quem tiver interesse de acessar o link, já tá aí, é só entrar lá e... Tem disponível lá, ô Celso, apenas um módulo, tá? Com quatro aulas, inicial, tá? Então, a gente aproveitou a oportunidade também pra estar divulgando. A gente tá construindo todo esse trabalho, tá? O curso que era presidencial, a gente tá colocando uma plataforma. Então, já tem alguma coisa disponível lá pro pessoal conhecer, quem quiser, e já é do tema, é do tema polêmico, né? Já começaram. Tá, e... Bom, ok, tá lá o módulo de quatro aulas. Quem quiser ter mais informação, como é que eles entram em contato, com quem entra em contato? Comigo, tá? Quem tiver... Quem tiver a fim de conhecer o trabalho, conhecer a imunovete, acompanhamento, mentoria, né? A gente cuida de plantéis aí. Meu, faz trabalho... Eu perguntei, eu perguntei de joia, ó. Ô Celso. Oi. Desculpa, ó lá. Ô, quero saber qual que é o valor da garapa. Vamos dar o valor da garapa. Só pode ser... Só pode ser... Bom, vamos lá, vai. Fala aí. Cadê? Vamos dar o valor da garapa. Ah, Patrick. Vamos ficar feliz? Vamos lá, pessoal. Bicam. Beta-glucano, 1.6, 1.3. Bicam, 20 gotas para 100 ml. Hidrovite, 20 gotas para 100 ml. Noripurum. Bicam e Noripurum compram na farmácia de gente. 5 gotas para 100 ml. E a molitã pet ou gold, 5 gotas para 100 ml. Você multiplica para ficar em uma garrafa pet de 2 litros, pega e dá o tanto que o bicho bebe por dia. Aí você tira o pote. Quem não tiver condição de comprar uma... Como é que chama? Como é que eu falei aí? Uma autoclave? Uma autoclave. Isso. O que você faz? Você pega a água com um pouquinho de detergente. Aqui a marca é que boa. Água sanitária. Seria boa solução de Milton ou líquido de dark. Aí você vai e coloca lá duas jatadas e duas goladas de pinho sol na bacia. Mistura, fica meio branco. deixa aquele pote lá dentro uns 40 minutos, meia hora. Depois você lava, no outro dia você bota a garrafada lá que eles falam, que a gente chama de preventivo, e serve para o passarinho. Você faz isso 30 dias, descansa 10 e faz mais 30, principalmente dos filhotes. 60% dos problemas vão ser resolvidos. Durante o descanso de 10 dias, não para o bicam, para só os outros. Beleza? Essa é a garrafada. Diogo, qual que é o celular de contato aí, o site de contato de T.O.I.? Para a gente poder botar aqui. Sim, 19. 9-9-6-0-7. Espera aí, 9-9-6-0-7. 8-5-0-0. 8-5-0-0. Beleza. Se quem tiver dúvidas sobre mentoria, sobre assessoria, sobre trabalho em si, de plantel, dúvidas, podem me mandar mensagem. Eu sempre respondo todo mundo. E contem com a gente. Estamos aí para ajudar. Vamos finalizar aqui, então, com a última pergunta aqui. Essa aqui é bem interessante, já que foi falada a questão do volume de água, do criatório papagaio. Eu vi, legal. Uma coisa que eu quero... Uma coisa que eu quero... Essa aí é bem legal. Uma dica, aproveitando o embalo do Marcelo, da garrafada, do preventivo, pessoal, medicamento é no pote, tá? Medicamento é no pote. Não é naquela... Não é na garrafinha, né? Que simula bebedouro automático. Trocar todo dia, fazer higienização, tá? Não faz uma garrafa... Não se faz fornecimento de vitamina ou medicação em garrafa. E deixa lá três, quatro dias, tá? É todo dia no pote, tá? 50 ml, tá? por ave é suficiente desde que for um pote compatível com o tamanho. Não adianta você colocar 50 ml num pote de 200 ml, tá? A ave não vai ver a água. Então, seguro para um casal 100 ml, mas para a ave solteira 50 ml, se o autor tiver olho, né? Dá certo, dá para economizar. Beleza, tá bom. Obrigado. Bom, vamos fazer o nosso encerramento. Posso só compartilhar o folder do... Pode, 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 pode. pode. Pode aí. Já está no encerramento, é rapidinho. Passa o folder aí, vamos lá. Bom, enquanto o Diogo vai achando o folder aí, enquanto o Diogo vai achando o folder aí, pronto. Está aí o folder aí do curso deles aí, e da mentoria, né? Vamos dizer assim, quem... É, esse é o módulo de circo-vídeo, tá? Como eu falei. Está em construção, sempre vai ter atualização, tá? Igual o Marcelo falou na mentoria, a gente vai sempre atualizando aquele módulo ou aula que a pessoa adquiriu. Então, vem muita coisa boa aí, pessoal. Para quem tiver interesse e dúvidas, pode me chamar no particular. Beleza. Bom, vamos partir então para a finalização aqui da nossa live. já são dez e meia. Eu queria... Eu vou passar a palavra para cada um de vocês aí, mas de qualquer forma, aliás, antes de passar a palavra, eu queria externar o meu agradecimento aí pela participação dos senhores. Realmente, eu acho que foi muito engrandecedor para elucidar algumas dúvidas. Não precisamos concordar com tudo, mas eu acho que já foi válido para que aguce um pouco a curiosidade de cada um e que possa cada um buscar um pouco mais de informação para poder buscar aí a sua forma de lidar com as suas aves, né? Eu quero agradecer ao Diogo Sabadinho, doutor Diogo Sabadinho, por ter participado da live com a gente aqui. Foi muito bom a sua participação. Eu queria agradecer ao doutor Paulo Mendonça também, que foi aí extremamente enriquecedor, como sempre. A presença dele também, para nós, é de extrema gratidão, sabendo, inclusive, pela tarefa dele, pelo tempo, pouco tempo, que tem às vezes para disponibilizar para um evento fora do horário, né? Queria agradecer ao Sala, ao André e, em especial, ao Marcelo Curato por ter vindo participar com a gente nesse evento tão interessante que já estamos aí no andar da hora, ainda estamos com 153 pessoas na live, fora o pessoal do Instagram. Então, Diogo, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, depois nós vamos passar a palavra para cada um e aí nós vamos encerrar a live. Por favor, Diogo, a palavra é sua. Celso, Sala, André e os outros integrantes do Abrindo Bico, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, tá? Pelo trabalho que vocês fazem em prol aí da criação de aves, tá? Como eu falei desde o início, a gente está aqui para somar, vocês são um grupo de pessoas que vêm disponibilizando informação gratuita, né? Para todo mundo, mostrando diversos conhecimentos, né? Onde o pessoal pode filtrar e colocar aquilo na prática, né? A gente vem também aqui no intuito de tranquilizar um pouco o pessoal também, mostrar um pouco do nosso dia a dia, do que eu convivo, do que o Marcelo vive, do que o doutor Paulo vive. Enfim, meus sinceros agradecimentos, tá? Tamo junto. Obrigado mesmo, de coração. Nós que agradecemos, Júlio. Doutor Paulo, por favor, suas considerações finais. Amigos, é sempre um prazer. Eu acho que foi muito importante uma nova visão, né? Eu acho que divergir é bom, eu acho que todo mundo cresce com isso, né? Nem que fique um pulgo atrás da oelha, uma parte vai estudar atrás da que muita gente falou. Isso é bom. Estar aqui com vocês é sempre um prazer. E eu achei importante isso pra tirar certos mitos, certas coisas em relação a isso, né? Que, tipo como, tipo essa garapa. A garapa não é só uma garapa, é mais que isso, quem usa sabe. Então, fica aqui um abraço enorme a todos vocês. Parabéns ao professor Marcelo por ter aceitado esse desafio aí. Eu sei que não foi fácil, mas o bom é isso. Aqui a gente tem aprendido muito. E vocês são amigos de criação. Obrigado. Obrigado, doutor Paulo. A recíproca é verdadeira também. Em nome do Abril do Bico, sinta-se abraçado também pelo nosso grupo aqui. E não vou participar hoje do Corujão pra vocês ficarem bem à vontade pra descer o cacete. Mas aí não vai ter graça. Nós temos... Não, deixa assim. Fica bem à vontade. Deixa eu tomar o lugar à vontade. Vou só falar pra pessoa assim, ó. Venha! Não tem negócio, não. E agradecer ao professor Marcelo Curato também pela exposição, pela disponibilidade de tempo. Sabemos que não é fácil aí, às vezes, trazer a sua pessoa pra uma live. Espero que tenha sido de seu agrado. tentamos conduzir da melhor forma possível, da forma mais respeitosa possível, respeitando a diversidade, a divergência e dando o contraditório pra que seja avaliado individualmente por cada um. Então, eu gostaria, Marcelo, que você fizesse suas considerações finais e, de antemão, agradeço a sua participação com a gente aqui. É, eu quero agradecer a todos vocês. Foi muito bom. Eu fiz amigos. Quero que vocês tenham o meu contato pessoal. Qualquer coisa pode me ligar. E quero que vocês cheguem mais perto de mim. Quero agradecer as perguntas do pessoal. Quero pedir desculpas se algum se sentiu ofendido com as minhas colocações, com o meu jeito. Mas eu procuro ajudar. Sempre que eu posso, eu procuro ajudar. e não fiquei ofendido por ninguém, com nenhuma pergunta. Adoro brincadeira. Pode botar apelido. Pode fazer brincadeira. Pode fazer brincadeira picante. Pode chamar de o que quiser. Não tem problema nenhum. Estou de boa. Entendeu? Às vezes, eu respondo mais forte um pouquinho pra ver se sacode, mas está tudo bem. Não tenho mágoa de ninguém. 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 Nunca saiu do Brasilia Zinguinec. Do curso, ninguém. Eu não conheço. Alguns eu tive que pedir pra sair, porque, na verdade, momentaneamente, estava tendo algum probleminha, mas são pessoas muito queridas, que eu tenho contato pessoal. Dou Feliz Natal. Parabéns. A gente conversa. E sempre tem dúvida, me perguntam. Estou aí à disposição. agradeço demais a oportunidade de colocar essa questão e quero vocês sempre perto da gente, tá bom? Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos, Marcelo, por a sua participação aí. Foi o que você falou. Acho que trazer informação é sempre útil e o contraditório divergente. Às vezes, é bom pra gente poder amaderecer, como o doutor Paulo também colocou. Sala, faça suas considerações aí pra gente. Vamos lá. Queria agradecer a todo mundo aí que teve presente no chat aí. Movimentou bastante. O logaritmo não quer saber se xingou, se falou bem. Pra gente, o que importa foi a movimentação. Isso foi bem bacana. Agradeço a todo mundo. Mesmo aqueles que só estavam aí descendo o cacete, ajudou. Obrigado mesmo, de coração. E os que tiveram aí pra realmente apoiar e acrescentar alguma coisa, espero que tenham levado da live aí. Como o Celso falou, a gente não precisa acreditar em tudo, acatar tudo. Mas o mais importante mesmo aí é que alguma coisinha, alguma sementinha, com certeza foi plantada. Agradecer ao Diogo aí pela parceria, cara. Que se não fosse ele, não teria chegado até o Marcelo. Agradecer ao Marcelo aí por falar um pouco da sua experiência, do teu conhecimento. doutor Paulo, a gente está tendo um contato mais próximo aí. Espero que a gente continue se falando aí e dê certo os nossos planos. E é isso aí, rapaziada. Obrigado mesmo. O Brasilia Riddiné, que sempre vai ter a porta aberta aí para o que vocês quiserem, hora que quiserem. A gente dá um jeito, encaixa aí. Como não só vocês, qualquer um que tiver um conteúdo e disposição para passar, a porta está aberta aí. Esse é o intuito do Abrir no Bico desde o dia que ele foi fundado, né? Dar voz para todo mundo para ver as coisas acontecerem. E está acontecendo. Obrigado mais uma vez, Marcelo, por adosem da dificuldade aí de se expressar no público aqui, não de se expressar assim, de ser entendido pela maioria aí. Mas, enfim, muito obrigado pelo seu conhecimento e estamos juntos aí para o que vocês precisarem. É isso. Da minha parte é isso. Obrigado, rapaziada. Valeu. Boa noite para vocês aí. Estamos juntos. Eu vou... Eu, gente, eu quero agradecer a minha última participação. Mais uma vez, não me canso de agradecer a todos os presentes, a todos que ficaram até essa hora. Eu sei que cada um talvez tivesse um outro compromisso, mas abriu mão de estar aqui com a gente, ouvindo a gente falar, ouvindo o que tem a mais aí para ser divulgado e uma forma diferente da gente divulgar. O Abrindo o Bico sempre será esse grupo dessa forma. Será sempre um grupo que dá voz a quem precisa ter voz, independente do assunto. Nós somos democráticos e aceitamos a posição. Nem tudo a gente precisa concordar, mas a gente pode dar opção para quem quiser discordar, estar aqui para também falar alguma coisa. Eu vou passar para o André, que é o nosso abridor e fechador oficial das lives, para terminar a live para a gente. E, mais uma vez, eu quero agradecer a todos a oportunidade de estar aqui mediando e, mais uma vez, estar aqui participando dessa live com vocês. Muito obrigado a todos os participantes. André, este é bom. Valeu mesmo a todos vocês aí no chat. Chegamos hoje a quase 270 pessoas no Pico, entre o Instagram e o YouTube. Realmente foi sensacional a presença de cada um de vocês na live, no chat. As perguntas, muito obrigado a todos. Aos atores aqui de hoje, o Marcelo Curado, muito obrigado. O doutor Paulo Mendonça, o doutor Diogo Sabadinho. Vamos pegar e convidá-los aí no segundo semestre para a gente bater mais um papo. Celso, Marcial e Sala, parabéns aí pela condição da live. Foi show. Muito mesmo. Foi uma excelente condução. E gostaria de agradecer aqui, deixar o nosso agradecimento ao pessoal aí da Ampligem, que tem dado um apoio muito grande aí para nós. E tem aí o Abico10, que é nosso cupom para sexagens e para exames lá. Agradecer também ao Clube Ornitológico Fluminense, que está ligado à FOB, que é bem importante salientar. E a Dango Pet, acessa lá para conseguir fazer as suas compras com 10% de desconto em todos os produtos da loja, principalmente as rações. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Valeu e até a próxima live. Bora! Valeu, tchau! Tchau! Tchau!